Música 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 Where is the purpose in your life Where is the truth Do you remember your hopes Your dreams We are no longer your own This day is for living your own life Don't let this world capture your heart Your passion lost to a thousand please Surrender to the screen This is not a story This is not a book This is your life And this is not a place So please show you see This is real life You got this is your This is your life This is your life Parabéns que lindo Boa tarde Mulheres 10 Boa tarde Homens 10 Como sempre começando o programa com muito entretenimento Dança, alegria Parabéns Douglas, Alessandra Vocês são os campeões do concurso de Zuc do ano passado Isso Dançam muito bem Vocês estão sem microfone Eu vou chamar a Tinar Porque esse ano vai ter campeonato Tinar Tudo bem Carla? Tudo ótimo Boa tarde Boa tarde a todos Estão assistindo o programa Então eles são os campeões do ano passado Que esse ano vai ter o segundo campeonato regional E eu trouxe para apresentar Que eles não tinham participado ainda do programa de TV Então para apresentar o campeão do ano passado Nossa que dança linda A música é lindíssima A sensualidade Vocês dançam muito bem Parabéns Para dar uma aguinha na boca Para o pessoal começar a se inscrever Todo mundo participar E falar que é como o pessoal fala assim A edifício da Sazuki Eles foram alunos Eles fizeram workshop Essas coisas todas Então foram campeões Está vendo? É muito fácil Estão dançando maravilhosamente bem Obrigada Parabéns Muito obrigada E sucesso Vocês vão participar desse ano? Não Nesse ano Ocasionalmente vai ganhar Eles vão participar Vão fazer a apresentação Vão fazer parte também do júri O evento Isso Nada mais justo Já ganharam Lógico Agora vão dar a vez para outras pessoas Com certeza Está ótimo E falando sempre O pessoal que quiser Contratar Tinamatos para danças e eventos Aí com aula Workshop E também animação de festas Em geral Só contratar Chama aí no 9138-6764 Para ter aula com Tinamatos Isso E é um sucesso Você inclusive Não só o Zouk O pessoal está achando também Que eu sou do aula de Zouk Eu sou professora de dança de salão Então tem vários ritmos Gafieira, samba, rock Tudo que o pessoal quiser A aula em grupo Com o individual Particular Tá bom? Muito bem Você vai na casa das pessoas? Também Como personal Também Nossa, que legal Muito bom Tá bom, Carla? Parabéns Obrigada Obrigada Bom, vocês estão ouvindo essa música É da Gil Na verdade Produção Maravilhosa Maravilhosa Obrigada Exatamente Casa Decor Preparação de pele Suave Maravilhosa 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 Quando eu comecei a montar, era menor que o meu filho. Mas assim, são muitas pecinhas, né? São peças. É uma coisa que estimula... Microfone, deixa eu pegar aqui pra você. Estimula concentração. Concentração, estimula organização, estimula coordenação motora. Como se fosse um quebra-cabeça, mas muito mais difícil. Dá pra falar isso? Não, não é difícil. É fácil. As instruções são bem detalhadas. As peças são todas numeradas. É seguir uma sequência. É ler e seguir uma sequência. Uma sequência. E vai te estimular, você estudar, vai estimular você a idiomas e línguas, né? Porque, infelizmente, hoje nós não temos fabricantes aqui. Existia nos anos 70 até o comecinho dos anos 80. Existia uma empresa americana, Revel, que injetava aqui no Brasil. Infelizmente, não existe mais. Então, isso é um hobby que, pouco a pouco, está se acabando. Então, a gente criou esse grupo, esse clube, pra divulgar. E é um clube beneficente. Então, nós estaremos fazendo essa exposição, esse final de semana, lá no segundo Bill. Quem quiser se inscrever, como tem que fazer? Pode se inscrever. A inscrição, quem quiser participar, quem tiver a maquete em casa, quiser participar, vão existir várias categorias. Desde o Kids até o principal. É 10 reais a inscrição, mais um quilo de alimento não perecível. A entrada é franca, ninguém paga nada. Pra quem quiser assistir, vai, ninguém paga nada. Em Prada Franca. Quem quiser fazer uma doação de um quilo de alimento não perecível, vai concorrer a sorteios e brindes, no domingo. Então, a pessoa vai lá, leva a inscrição, ajuda. A gente vai estar doando tudo pro Fundo Social de São Vicente. Muito bem. Tem algum telefone pra contato, Durval? Olha, o telefone pra informações, vocês podem ligar no 13 3019 6039. Tá? Que é o meu livro, 24 horas. Tem um outro que o Eliane tá me falando, 3469 3912. Pode ligar, pedir informação. Isso, pedir informação. Mas a inscrição tem que ir pessoalmente? Tem que ir pessoalmente, é no sábado a inscrição. E domingo... Ah, só no sábado que pode fazer a inscrição? É, o pessoal daqui da Baixada é no sábado. E esse evento vem muito pessoal de fora, vem pessoal de outros estados, vem pessoal do São Paulo. Do Brasil todo, que sabe, que gosta disso, né? E eles, geralmente, é aberta a inscrição pra esse pessoal que vem de fora até as 11 horas do domingo, tá? Então, vamos lá, o pai, o filho. Isso, é lindíssimo. É um hobby gostoso, que funciona... É uma forma de arte até, olha. Eu tô vendo aqui as maquetes, a gente tá mostrando aí, gente. Então, mostra aí pro pessoal, de pertinho, pra ver que coisa mais linda. Olha esse trabalho, que lindo. E tem de carro, de avião, de várias... Tudo, tudo. Figuras. Tem uma peça ali, uma figura medieval, né? Tem uma peça, um avião, um veículo da ONU, um carro, um cenário da Segunda Guerra Mundial. Isso aqui seria um daorama, isso aqui chama-se daorama. É um cenário que foi feito da FEB. Esse prédio, essa edificação existiu na Itália. Tá lindo. Então, é a FEB entrando numa cidade. Qual é a cidade, Marcelo? É Montese, na Itália. Deixa eu dar microfone. Montese, na Itália? Isso, é a réplica da tomada de Montese pelos pracinhas da FEB. Foi você quem fez? Isso. Tá lindíssimo. E o interessante também é a criatividade que a gente é obrigado a ter, né? Não só através dos kits, mas, por exemplo, as casinhas aqui. Uma boa parte foi feita com aquele isopor de bandejinha de frios. Nossa, a gente nem imagina, olha. Depois de feito, ninguém imagina o que foi. Jamais, jamais. Então, a gente usa a criatividade e a mão de obra, principalmente através dos kits plásticos, né? Que vem tudo bem detalhado, como o Durval falou. E acaba saindo esses trabalhos, assim. Esse Pico Russo já trabalha também? Esse é o nosso mascote, a parte de kits. O que você mais gosta de fazer? Deixa eu dar o microfone pra ele. O que você mais gosta de fazer? Eu gosto de avião. Avião? É. Muito legal. É bom pra criança, porque acho que até acalma também um pouco, tira ansiedade. É, muda um pouco. Sai da frente do computador também um pouquinho, se concentra em outra atividade. É, porque hoje as crianças estão habituadas a videogame e computador. Hoje as crianças estão habituadas a videogame e computador. Isso é uma coisa que vai desenvolver a coordenação motora. Força a ler também. E vai forçar ela a pesquisar. Porque ela vai estar montando uma coisa que é histórica, uma coisa que existiu ou uma coisa que existe. A história vai se informar? Sim, sim. Agora, é caro? Não. O material é caro? Não, não. Existem kits a partir de R$11. Sim, dá pra fazer, dá pra praticar. E tinta você pode pintar com qualquer tinta. Sim. Pincel, alicatezinho de unha, que a sua mãe usa pra cortar unha de cutícula, lixa de unha, esse é o material básico. Um estiletezinho. Vamos repetir só o local onde vai ser, Durval? Vai ser no 2º Bill, em São Vicente. O antigo 2º BC, na Avenida Antônio Merique. Dia 12 e 13 de julho. Esse próximo final de semana agora. Sim, inclusive no domingo vai ter uma surpresa para as telespectadoras do Mulheres 10 que forem lá. De manhã, hein, aproveita, que vai ter uma surpresa. Muito obrigada. Antônio Merique, 975, é isso? Isso. 2º Bill. A entrada é franca, tem faixa no local, indicativo. Além de tudo, vai ter exposição de carros militares, veículos antigos. Ai, que bonito. Vai ter uma reencinação pessoal vestido com roupas antigas da Segunda Guerra. Vão ter várias coisas. Vão ter pista de corda para as crianças. De corda, nossa. Então vai ter muito evento. Muito lazer, cultura. Então vai ser um final de semana bacana. Agradável. Tá bom? Para as férias, uma ótima opção de final de semana. Para a família toda. É uma coisa diferente. É verdade. Parabéns, muito obrigada. Sucesso. Bom, agora eu vou conversar. Deixa eu ir aqui para o sofá. Conversar com o doutor. Doutor Gerson Martins. Doutor, vamos explicar para as pessoas que não gostam do nome que tem, né? A pessoa não gosta do nome que tem e quer mudar. O que ela deve fazer? Uma pequena introdução se faz necessária. O nome, no passado, não se usava o nome. As tribos, o pessoal antigo, não se identificavam pelo nome. Começaram, mas a necessidade de comunicação fez com que um interpelasse o outro, oi, psiu, etc. E com o tempo, as características foram se alterando, fazendo com que as pessoas fossem identificadas pelo tamanho, pela gordura, o gordo, o coxo, maneta, perneta, etc. E, modernamente, já muitos séculos depois, é que passou-se a transcrever, primeiro a igreja, depois a sociedade civil, no registro, o nome. Então, a inscrição do nome é obrigatória no registro civil brasileiro, claro. E isso fez com que, através, até pela nossa cultura, os mais diferentes nomes fossem proporcionados às pessoas. E há pessoas que têm verdadeiro horror do seu nome. Do nome. Que lhes causam transtornos. Sim, às vezes, as crianças, principalmente na escola, costumam... É, as crianças cobram muito. Eu tive, por exemplo, eu tive três problemas com pessoas, com moças chamadas Raimunda. Esse nome dava um problema terrível para todas elas. E Geni? Lembra que tinha uma música também? É, uma música do Chico Buarque de Holanda, sem dúvida. Taca na Geni. Mas, constrange. Então, o nome, como você mesmo disse, é um dos primeiros prêmios que nós recebemos, dado pelos pais. Mas, às vezes, há uma incompreensão. Junto o nome do pai com o nome da mãe, a sílaba do avô com a avó. Então, às vezes, não saem coisas agradáveis. O som é muito sonoro, não é agradável. Pois é, não é sonoro, não é eufônico, como nós gostamos de ouvir isso. E a legislação, o que diz disso? A legislação, que a nossa legislação toda vem de Portugal antigo, ela é muito rígida. Ela já começa enunciando que o prenome é imutável. Imagina uma coisa assim, a lei diz, você não muda o prenome. O José, por exemplo, José Gerson, que eu tenho, eu não poderia mudar de forma nenhuma, porque está na lei. Mas, com a evolução da sociedade, foi se verificando que era possível alterar o nome. O senhor mesmo disse que já conseguiu mudar o nome de 30 pessoas? 30 pessoas, mais ou menos 30 pessoas. Alguns nomes mais difíceis, outros mais fáceis. Mas é possível. O nome fica mais sonoro, mais plástico. As moças, às vezes, bonitas, têm os nomes horrorosos. E outras também merecem todo o cuidado que nós temos hoje com o cosmético, com toda essa parafernália que vocês usam tão bem, que é maravilhoso. Nós somos beneficiários indiretos disso. Acontece a mesma coisa com o nome. O nome não tem plasticidade. Hermengarda, por exemplo. Você imagina alguém chamar de Hermengarda? Cornélia. Talvez alguém até goste, porque gosto, cada um tem o seu, na verdade. Ainda bem, é. Mas, realmente... Eu tenho ouvido muitas queixas. Agora, eu li que entre os 18 e 19 anos, a pessoa... Basta ir ao cartório? É, veja só. Voltando um pouquinho atrás, mas o seu gancho é bom. A lei, no geral, é imutável o nome. Sim. Prenome. Mas existem as atenuantes. Por exemplo, os nomes que constrangem, como esse que eu falei da Raimunda, eles podem ser alterados. Alguns outros nomes que são, no exterior, são tidos como bonitos aqui, são diferentes, também podem ser alterados. Então, os próprios tribunais, no início, já foram adaptando essa possibilidade de flexionar o nome e possibilitar que se mude o nome para uma coisa mais sonora, mais agradável. E quais são as provas que a pessoa precisa correr? Não, mas são aquelas são as provas comuns em direito. Por exemplo, uma pessoa que é conhecida por um determinado nome, que não é o dela, ela tem mais chance de alterar o seu registro de nascimento. Por quê? Porque ela é socialmente conhecida por aquele nome. Não é o registro já empoeirado, de 20, 30 anos, 40 anos que ela foi registrada, que vale. Vale o social, vale o nome que ela tem. O nome que ela costuma dar e que até o pseudônimo. O pseudônimo é protegido pela lei. Hoje, a Xuxa, por exemplo, é detentora do nome Xuxa, que não constava do registro dela, Maria da Graça Meneghel. Hoje está lá a Xuxa. O próprio presidente da República, o Lula, escreveu, fez escrever no nome dele o Lula, que era o apelido comum de Luiz. Luiz Inácio virou Lula da Silva, entendeu? Então, existe em tudo isso. Esse aspecto que você fala é o mais importante deles e que, infelizmente, é ignorado até pelos nossos registradores. Eu perguntei durante muito tempo para os tabelhões de registro civil se eles não sabiam que era possível, a criança, o jovem, melhor dizendo, quando ele atinge a maioridade, que hoje é 18 anos, era 21, hoje é 18 anos, ele pode, pessoalmente, ou através de advogado, comparecer perante o judiciário e dizer, não quero me chamar mais José, quero ser Antônio, João, Pedro, Manoel. Sim, aí ele consegue mandar. Não é outra justificativa, não precisa de justificativa. Sim. Só posteriormente, quando, geralmente, se ultrapassa essa idade, quando nós temos consciência de que o nome atrapalha, de que o nome não é agradável, é que se procura aí o judiciário. Tentar mudar. É, quando o que fica aberto, e é o grande, é o grande chamariz que eu queria trazer para o teu programa, é isso aí, a pessoa faz 18 anos, dos 18 aos 19, ela pode escolher o nome, ela decide. Sim. Não é aquele que foi colocado lá atrás na pia batismal, pela avô, pela avó, pelo pai, geralmente pelo pai, mas ela pode mudar o nome tranquilamente em qualquer cartório do Brasil, comparecer com um advogado, naturalmente. Exatamente. E pleitear esse benefício da lei que ela escolheu para o próprio nome. Pode mudar, é. É uma coisa boa, maravilhosa, mas que, não sei se por comodismo, por falta até de leitura das leis, não se sabia isso. Algumas pessoas desconhecem. No decorrer do programa, a gente vai continuar explicando, e por falar em mudança de nome, ele falou da Xuxa, o Jorge Bem mudou, Jorge Bem Jor. Essa história de, diga teu nome, que eu te direi quem és, é verdadeira, Jussana? Com certeza. O nome é uma coisa muito, muito pessoal. Ele te dá até, inclusive, deixa você com uma personalidade, muda a sua personalidade. Se você mudar, por exemplo, o nome depois de casado, você chega até a ser, assim, a pessoa até desconhece aquela que viveu. Não, eu namorava uma pessoa e casei com outra. Então, tudo isso influencia e muito. Na personalidade. Isso. Na verdade, o que você vai mostrar hoje é baseado no estudo de Pitágoras. Isso, exatamente. Na consultoria de Feng Shui, eu começo com a numerologia, tá? A numerologia chinesa e essa também. Por quê? Porque ela me dá dados que eu preciso saber da pessoa. Então, ali eu tenho o momento de vida que ela tá, os sonhos que ela gostaria de ter, como que ela vive, o que ela tem de mais profundo dentro da alma dela. Então, é tudo isso que a gente vai tá passando pras pessoas, inclusive como fazer isso, né? Sim. Isso é muito bom. Sim. Então, ó, já peguem aí papel e caneta, que a partir do segundo bloco, vai tá, a gente vai tá com o quadro aqui. Isso. Né, Jussara? Exatamente. Explicando passo a passo como é feito esse cálculo. Olha só, ganhou uma consulta aí na sua casa, vai aprender direitinho. Muito bem. Agora vamos aos prêmios, que eu acredito que vocês devam estar esperando ansiosamente, porque nossos prêmios realmente são maravilhosos. Colocar aqui os meus óculos, porque sem ele eu não consigo ler direito. Vamos lá aos prêmios. Primeiro prêmio, duas tábuas de corte coloridas, elas são de vidro super higiênicas. Bem melhor esse material da Nova Presentes. Vocês retiram lá na Padre Anchieta, lá em São Vicente. O segundo prêmio, ai, foi eu que escolhi até, achei lindíssimo. Não sei se chama isso cachecol, vou abrir aqui e fazer a maior bagunça, é Sharp. Da Reacessórios, olha que lindo. Lá tem um mais lindo que o outro. Retira lá no Parque Balneário, na loja Reacessórios. 84, é o primeiro piso lá em cima. Terceiro prêmio, a camisa da Darchan, lindíssima. Não vou abrir, senão vou deixar aqui uma bagunça. Você também retira lá na Darchan, que inclusive está com um bazar lá na Presidente Wilson, em São Vicente. Um bazar, uma parceria com o Fundo Social de Solidariedade de São Vicente. Peças a partir de 20 reais. Nossa, cada coisa linda, eu estive lá presente, conferindo. Vão lá, porque além de vocês estarem bonitas, vestidos assim como eu, que estou de Darchan, vocês vão ajudar o Fundo Social de Solidariedade. Próximo prêmio é o kit de Mari, que como sempre tem várias revistas de tricô, de beleza. Esse jogo lindíssimo da revista Caras. O kit Akati com caneta, lixa de unha. A Akati, que vocês sabem, aquele táxi branquinho, com letras em vermelho. Sempre procurem por eles, porque é um serviço de qualidade e segurança. Próximo prêmio é branco e cinza. Próximo prêmio, olha só que delícia, chocolate da Malvese, mais camiseta Amo Tudo Mulheres 10, que você restira aqui. Inclusive as camisetas, quem faz é o Cláudio Chimenez, que tem lojas de roupa de ginástica, fitness, praia. São lindíssimas as coisas deles. Sexto prêmio, caixa de alfajor. Alfajor, perrota, delicioso. Agora, o oitavo, nono e décimo prêmio, são esses porta-retratos da... Tudo em foto, que por sinal, cadê a lindíssima transformada? Venha. Esses porta-retratos, um é pra cada pessoa, não é uma pessoa que vai ganhar tudo, não. Olha que linda, transformada. Com vergonha. Tá maravilhosa, entra já junto, Fátima. Obra da artista. É uma artista, é uma artista, olha só meu penteado. Boa tarde, tudo bem. Pessoal, isso aqui é o meu cartão de visitas, tá aqui. Gente, agora deixa eu falar, deixa eu falar. Foi maravilhoso. Eu passei a manhã inteira de sábado lá. Ela fez cabelo, mechas, escovas. E eu fui muito bem tratada pelo pessoal da Fátima. E elas são divertidas. São sensacionais. Uma graça. Não, olha, deixa eu explicar. Não existe baixo outro estilo, eu falo. É, olha, existe assim, aquela falta de vontade, ir até o salão, com o Suelo Cabelereiro, da Evarista Veiga, 117, que você fica assim. Vamos colocar o antes e depois na tela? Vamos ver o trabalho que foi feito. Inclusive tem dois, duas mudanças aí. Tem o antes e depois dela, e tem outro também que você fez, não é? É, olha, aqui na galinha a gente transformou. Olha só como é que tava. Dá um toze dela. Ah, é outra mulher. Seu marido deve estar muito feliz. É, o Gilberto gostou bastante. Ah, é, tá vendo? Não tem nem como. Aí a gente deu uma repicada, porque o cabelo não tinha peso, não tem volume, agora tem. Agora eu falo que é só balançar o cabelo, ir pro tapete vermelho, mais nada. Prometi que eu vou usar batom. É, usar batom, fazer a sobrancelha que a Mafalda fez aqui, olha. Falei, Mafalda, dá seu charme aqui. Ah, eu quero mandar um beijo pra Mafalda. Era uma gracinha, gente, uma gracinha. Uma gracinha mesmo, obrigada. Então, tudo vendo? Espero que todo mundo que esteja vendo gostem. E tá aí os cabelos que a gente faz pra poder botar eles na passarela. Muito bem. Vamos aproveitar e já falar o que você vai sortear hoje, Fátima? Eu vou sortear um corte. Gente, quem tiver aquele cabelinho triste, que ele não levanta por nada, sem peso, é só ir lá. E cortar o cabelo que a gente levanta. Levanta o astral com um corte de cabelo, você levanta a moral de qualquer um. Não, e assim, pode confiar. Você chega lá e fala, estou nas suas mãos, porque você é muito talentosa. É bem perigoso falar isso, tá nas minhas mãos, hein? Quem entra morena, sai loira. Mas sai linda, de qualquer jeito. Não me arrependo não, Fátima. É sensacional. Tem outra foto aí de antes e depois de outra pessoa. Vamos colocar pro pessoal ver? da capacidade da Marlene. Olha só que diferença também. A amiga da Bianca Perrota foi lá e você também, olha. Transformou. Ela estava meio tristinha. Olha a cara de triste que ela estava, gente. Saiu outra mulher, até olhando pra cima, até olhando o leitinho. Olha lá o pescoço. Eu falo que às vezes você está com fome e um corte de cabelo, é melhor você cortar o cabelo. É verdade. Porque a fome você esquece. É. Você olha no espelho. Emagrece ainda de lombuz. Menina, pois é, faz um regime básico. Tá falando? Tá ótimo, linda. Beijo. Obrigada, essa semana eu estou lá. Olá. Agora o seu prêmio que eu já falei. Olá, tá tudo em foto. O que mais nós temos? Gente, agora esse mês, mês de julho, vocês que prepararam aquela festa pro seu filho, pro seu parente, salgadinho, pensou em tudo. Cadê a foto? A foto é a única coisa que fica. Então assim, a Tudo em Foto vai fazer uma promoção. Quem fechar a cobertura fotográfica com a gente, a gente vai dar o quadro de assinaturas. Deixa eu segurar aqui o microfone e você mostra. O quadro de assinatura fica na recepção do buffet. É legal porque todo mundo vai lá e assina. Eu acredito que funciona melhor que um caderno de assinatura, que nem sempre o pessoal participa. O quadro de assinatura não. Fica lá, durante a festa o pessoal vai lá e assina. Deixa a mensagem. Deixa a mensagem também, deixa a mensagem pro aniversariante. Depois é só pendurar na parede. Já vai com o vidro, tá? A gente coloca depois do aniversário, a gente coloca o vidro. A gente faz as lembrancinhas. Vocês podem ver embaixo do quadro também. Temático da Branca de Neve. E eu trouxe um estilo de álbum. Eu queria mostrar pra vocês com janela na frente. A gente trabalha bastante com montagens. Que lindo esse álbum. É. Esse álbum de 15 anos da Mariana. Nossa, as meninas vão amar. É legal assim. E tem pra menino também. Tem vários temas. Pra menino, pra menina. A gente trabalha bastante com criança, casamento, qualquer tipo de evento. E é legal assim, que a gente tira em média 700 fotos por evento. E aí a gente deixa a opção do cliente escolher várias fotos. Porque como a gente faz as montagens, ele não fica restrito a uma foto por página. A gente foge meio que do tradicional. A gente faz as montagens. Aí trabalha um pouco de scrap digital, coloca fitinha. Depende do estilo do cliente. Lindo. E a gente dá essa opção. Somos sempre um trabalho mais lindo que o outro. Parabéns. Conto com o telefone de vocês. Vai bombar, tenho certeza. Tenho certeza. Vamos para o décimo prêmio. Kit de plástico e modelismo. Não está aqui, mas vocês vão receber. Retira onde, Durval? Só para saber. Ah, está aqui. Não tinha visto. Retira lá com você, então? É isso? Tudo bem. Então está ótimo. Qualquer dúvida, é só ligar aqui para a nossa produção que a gente explica melhor. O décimo primeiro prêmio é o Kit Mary Kay. Na verdade é o curso, por isso que não está aqui. Esse curso custa R$180,00. São dois dias de curso. Olha que presentão que você vai ganhar. Maravilhoso. Gente, lembrando também que você ainda pode se inscrever para a transformação que a gente sorteia todo final do mês. Ana Cristina, vem aqui. Você não vai falar disso, mas você já vai falar do prêmio que a gente vai dar. Semana que vem você vai ver a transformação da sorteada, né? Sim. Viu? Hoje nós vamos sortear uma hidratação com máscara de mel e própolis. Muito bem. E uma drenagem fácil através do infravermelho longo, que é o Invel. Que maravilhoso. Faz a semana. O Invel... Semana que vem vão apresentar a transformada aqui, cabelo, tudo. Sim, para dar mais água na boca para a pessoa continuar se inscrevendo para ser a próxima transformada. Aliás, ela fica o dia inteiro e até volta. É tipo sábado para ela ficar mais relaxada. Sim, sim. Então são dois dias, na verdade. É. Dois dias de princesa. De princesa. Com tudo. Muito bem. Posso mandar um abraço? Pode, claro. Aproveita. Eu queria mandar um abraço para minhas clientes em particular, para minhas filhas. E outra coisa, elas estão adorando você. Ai, que bom. Que bom. Eu vou aproveitar o gancho para agradecer, porque eu tenho recebido, assim, muito carinho das pessoas. Realmente, eu me sinto super feliz com isso. Isso realmente dá uma força. Muito obrigada pelo carinho. O pessoal lá do meu prédio, os meninos, eu ando na rua, os e-mails. Olha, muito obrigada mesmo, de coração. Parabéns e obrigada. Obrigada. Manda um beijo para elas. Então, continue ligando para a transformação. Quem sabe você ganha aí a próxima transformada. Até dia 27. Dia 27 vai ser sorteio, sempre o último domingo de cada mês. E tem mais prêmios, gente. Olha só. Dois mapas numerológicos, né? Consulta com a nossa Jussara de Leite. Que delícia também ganhar esse prêmio, hein? Olha, boa sorte. Começa a ligar, gente. A gente vai para um break e voltamos já, já. Fica aí. Mulheres 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Mulheres 10. Sorrir faz bem a saúde. Chegou o Ana Costa Saúde Odonto. Faça o plano de saúde premium e ganhe atendimento odontológico por 12 meses. 12 mil dentistas credenciados. Cobertura do melhor plano odontológico do país. Planos individuais a partir de 92 reais e 93 centavos. Sorrir faz bem a saúde. Ana Costa Saúde Odonto. www.anacostasaude.com.br Todas Buffet. Tudo para a sua festa ou evento. 3466 5709. Jogos de sofá nos mais variados estilos. Dormitórios, cozinhas, estantes e raques. Mude a decoração da sua casa com o Sea Coast. Aproveite os preços e condições especiais. Sea Coast Móveis. Avenida Pedro Lessa, 1332. Aparecida Santos. Telefone 3236 2999. Tchau! Música Voltamos com Mulheres 10 e o tema de hoje, diga teu nome que eu te direi quem és. E também estamos aqui com o advogado, o doutor José Gerson, e ele vai falar sobre os direitos que a pessoa tem em relação a mudar o nome, como proceder ou não. Eu já tenho até uma pergunta, doutor. É da Benedita Maria Berlim, da Ponta da Praia. Será que eu poderia trocar o meu primeiro nome? O senhor já até falou mais ou menos disso? Isso. Mas, na verdade, acho que depende do nome. Se for vexatório... Primeiro, teriam que saber a idade dela. Se ela já atingiu a maior idade, aí fica difícil. Fica impossível. Não impossível, fica difícil. Mas ela tem que justificar. A mudança do nome pode ser feita por exceção, não é a regra. Por exceção. Não é todo mundo que quer trocar de nome, senão amanhã o João passa a ser o Manuel. Sim. Mas, por exceção e motivadamente. Esses são os dois parâmetros. Por exceção e com motivos justos. Se ela se constrange com o nome, ela deve expor isso, ou a um advogado, ou um promotor público, e ele tomar termos de depoimento e ver as provas, que as provas podem ser registros, cartas, bilhetes... Qualquer tipo de correspondência. Identificativos dos mais variados, e que vão justificar com duas ou três testemunhas de que ela é realmente conhecida por outro nome, ou que esse nome constrange. Aí ela poderá, evidentemente, deixar... Você vê como nós falamos os nomes que incomodam? Benedita... Sim. É uma dela. Tem até um santo, Benedito. Sim. Tem uma outra pergunta aqui, doutor. Largo prestígio na igreja, fale. Da Cleonice Francisca, do José Menino. Meus filhos têm dois sobrenomes do pai. Quero tirar um. Pode? Pode. Desde que ela identifique os filhos como daquela família, daqueles apelidos, chamados apelidos de família, ela pode mudar. É muito comum. Silva e Silva. Dois nomes iguais. Eu tenho uma amiga que chama... Ela tem Lara e Lara no nome. Então, você veja só. Pois ela gosta. Fica até bonitinha. A gente fica com a música. Lará, Lará. Pois é. Se ela gosta, deve preservar, claro. Evidentemente. Nós cuidamos de quem não gosta. Sim. Exatamente. O outro lado, que é muito grande o número das pessoas que não gostam, você vai ver o teu telefonema, como vai estourar aí com essas coisas. Você já deve ter até alguns. Eu tenho aqui a nossa enquete, na verdade, aqui. A Gleici fala, meu sogro chama-se Fulgencio. Tem outra que fala que a sogra... Sogra não. Não tem respeito pelo seu Fulgencio e por todos os Fulgencios do mundo, mas isso não é nome que se coloque numa criança. A Daniela, do Imbaré. A minha mãe chama-se Ohara. Ohara eu acho lindo. Eu também. Mas aí o critério, precisa ver se ela gosta do nome. É, é o que eu falei. Nome é gosto. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Porque o nome é plástico. Assim como vocês têm a beleza plástica, os nomes também devem ter essa conotação. Devem seguir e ter esse sentido. É verdade. Que agrada a pessoa. Primeira coisa que você ganha, que você traz do berço até o último dia, é o nome e você vai ter um nome horrível que te incomoda. Sim, a vida toda é muito ruim. Não deve ser preservado esses nomes. É verdade. Horrorosos, alguns horrorosos. Vamos começar a fazer o mapa, Jussara? Vamos lá. O senhor quer fazer o seu, doutor? Puxa vida. Vamos arranjar uma caneta aqui. O que você vai fazendo? Eu trouxe uns papéis para cá. Papel para distribuir? É, eu trouxe uns papéis para estar distribuindo aí. Como começa? Bom, então vamos lá. Olha, a primeira coisa que a gente tem que ter é aquela tabela. Eu queria que vocês mostrassem a tabela aqui. Para anotar. Se a pessoa procurar na internet essa tabela, será que tem? Isso, ela tem. Então, assim, cada número tem um valor. Tem uma letra que vale aqui, ali ó, 1, A, J, S, vale 1, B, K, T, vale 2 e assim sucessivamente. Então, este número, essa letra tem este valor. O que a gente vai estar fazendo? Por exemplo, nós fizemos um mapa da Maria da Silva. Ela nasceu no dia 12 de setembro de 1945. Então, a Maria da Silva, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que separar o que é vogal e o que é consoante dos seus nomes. Então, assim, ó. Vogal. Na Maria da Silva, vai A, I, A, que tem o valor de 1, 9 e 1. Procurando lá na tabela. Tá? Daí depois... Ah, um jeitinho, um passinho da tabela. É. Assim, ó. Vai de 1 a 9. Aí você só vai colocando em sequência. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Foi até o 9. Aí, de novo, J, K, L, M. Só que você não pode deixar de colocar o K, o W e o Y. Porque senão, daí já dá problema. Ó, isso é uma ideia errada. É uma ideia errada. Tá? Então, é assim, ó. O da Silva. Aí ele vai... Vocês vão separando. No nome de vocês, tá, gente? Porque aqui a gente tá fazendo a Maria da Silva. Mas a realidade, a gente quer que cada um tenha... Calcule seu próprio. Descubre o seu número. Então, aí vocês vão somar. As vogais. As vogais, ela vai dar o MO. O que é o MO? O MO é o número de alma. Tá? Então, é um número que você tem que só você sabe. No caso, a nossa Maria da Silva, ela tem a soma das vogais 4. Ou seja, ela é uma pessoa extremamente... Muito assim, minuciosa. Ela gosta de detalhes. Ela procura ser corretamente correta. Então, um 4 significa exatamente isso. Vamos explicar cada número? Que daí a gente vai dando a sequência. Você prefere, não? A gente vai fazendo o fim. Então, tá bom. Vai. Então, tá. Eu. Eu é o sonho. Ou seja, o que a pessoa gostaria de ser, tá? A nossa Maria, ela gostaria de ser um 7. Por quê? Porque, assim, olha. As consoantes dela, na soma total, deu 7. Esse 7 significa que ela é ligada à espiritualidade. Então, MO. E eu, 4 e 7. Aí a gente vai descobrir o EX. O EX são as vogais, mas as consoantes. O EX é a personalidade. Ou seja, o persona ou o que ela representa. Que o EX dela deu 11. Neste caso aqui, a gente não tira, não soma para 2. A menos que, neste caso, porque o 11 é um número mestre. E é um número que a pessoa, por exemplo, não assumindo a espiritualidade, a gente vai constar nele o número 2. Daí, isso daí é uma opção, porque a gente tem um livre-arbítrio. A gente não é isso aqui só, né? Então, ela não escolheu, ela não quer participar disso, ela não sabe o que é espiritualidade, ela não gosta disso. Então, ela assume isso daqui sendo o 2. O 2 são parcerias. Como a gente pode falar isso? É uma vibração? É uma tendência que ela tem? É. O número, ele tem duas... É uma vibração positiva e negativa. Sim. Então, não existe aquela... É sempre o caminho no meio, né? Então, não existe o número ruim, nem o número bom. É o número para aquele momento, para aquela pessoa, por exemplo. Esses números aqui, na pessoa, são imutáveis. Então, a vida inteira, ela vai ter exatamente isso daqui. Ela vai ser isso daqui. Partindo disso daqui, a gente vai para os ciclos, tá? Então, lembra que a gente sempre fez as somas. As somas que são das vogais e das consoantes. A gente vai estar trabalhando praticamente com isso aí. Olha, antes disso, a gente vai fazer a soma do dia, do mês e do ano. Aí a gente vai ter um caminho do destino. Esse caminho do destino é exatamente o que a gente veio fazer aqui na Terra. Então, o que a gente veio fazer aqui? Pega a data do nascimento e soma tudo até chegar num número só. Daí o mês e daí o ano, tá? Então, 1945, que foi a data que a Maria nasceu. Então, 1 mais 9 mais 4 mais 5, que vai dar 1, tá? Depois nós vamos somar o 3, o 9 e o 1, para chegar no CD dela. Ou seja, o 4, tá? Então, novamente, a nossa Maria tem um outro 4. O que que acontece? Neste caso aqui, qual é o destino dela? O destino dela é trabalhar, 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 tá? Então, ela veio para isso, ela gosta disso, ela veio fazer isso, ela é extremamente exigente. E se ela for uma pessoa exatamente deste jeito, meio que quase que insuportável, né? O que que vai acabar acontecendo? Vai acabar acontecendo que ela vai ter que assumir esse 4 e vai estar tendo uma... Um problema, vai, um problema resolvido, porque ela veio fazer exatamente isso daqui, tá? Então, o destino dela está resolvido sendo 4. Ela tem que entender, na verdade, trabalhar em cima disso? É, é assim, a gente... Bom, vamos que ninguém saiba disso daí, tá? Então, ela é uma pessoa trabalhadora, tá? Ela veio, então ela está cumprindo aquilo que ela veio fazer. Sim. Então, ela assumindo uma... Vamos que ela seja uma empresária, não sei. Mas ela tem essa coisa de comando, ela tem essa coisa de estar sempre agrupando, ela tem essa coisa de ter pessoas que ela vai estar ensinando, tá? Muito bem. Então, ela é um 4. Tem alguma pergunta, Carol? Olha, tem. Tem alguns comentários também, por causa da nossa enquete, né? Que são bem interessantes. Diga. O Leandro Alves, marido da Rê. Sim. Da Renata Maia, ele está falando que tinha um funcionário que sofria muito com o seu nome. Ele se chamava Solange. Nossa. Se chamava Solange. Aí ele fala assim, imagine um homem de 1,80m sendo chamado em uma obra por mais de 250 funcionários de Solange. Eu conheci uma mulher que tinha o nome de Valdir. É. Ele disse que era uma situação horrível e que agora ele ficou sabendo que esse funcionário conseguiu trocar o nome por Fabrício. Mas ele devia sofrer muito, realmente. Diz que ele já disse que quando criança ele sofria demais na escola. Imagina, né? Se chamava Solange. Termina, o mar tem esse problema também. Meio dúbio. Tem o Marcelo Pereira do Gonzaguinha que sempre participa, sempre parabeniza a gente, falou que o tema é maravilhoso e disse que o nome mais estranho que ele conhece é Paridé. Nunca ouviu falar. Um homem chamado Paridé. Também nunca ouviu falar. Ah, o seu ainda está o mais estranho da enquete por enquanto. E a Roseli Campos de Souza, do Marapé, ela pergunta se tem como trocar o I do nome dela por Y. Não sei se é por causa da numerologia, porque ela não explicou. Se você quiser mandar outro e-mail explicando por que você quer essa mudança. É um motivo justificável, doutor? Mas é possível? É simples, é bastante simples. Desde que ela faça as provas com a certidão de que ela não tem débitos e não tem problemas criminais, que eu tenho certeza que não tem. A maioria não tem. Ela pode perfeitamente preitear isso. É um processo bastante simples. É só ir no cartório diretamente? Não, precisa de um advogado. Tá. Bom, agora eu vou ali no nosso cantinho. Nós já continuamos com mais explicações, com a nossa aula. Eu já fiz o meu, você já fez para mim. Bom, vamos ver a maquiagem agora da nossa jovem. Que linda, ela já era linda. Ficou muito mais linda, Adriana. Nossa, já estou vendo que o e-mail é diferente. A máscara, é máscara que chama? A máscara. Precisa aprender a chamar direito. Porque, veja bem, na verdade é uma maquiagem de atitude, né? Linda. Então, para você ter atitude, você tem que usar. O modelo favorece também. Claro, com certeza. Nossa senhora. Então, a máscara, ela tem um toque de lilás, né? Então, ela passa um tom natural, que eu usei o marrom primeiro e depois coloquei a cor. Porque é a idade diferente. Ah, então tem que passar outro por baixo? É, é. Para que imprima realmente a cor. Vamos supor, você tem a máscara que é colorida. Sim. Se você for direto nela, ela vai evidenciar muito, né? Então, você primeiro dá uma base com outro tom, que seria um tom natural, que eu coloquei o marrom. E em cima eu coloquei o lilás. Ficou lindíssimo. Dá um super olho. A pele é natural, totalmente natural. Claro que foi uma base, né? Que a gente tem que fazer uma cobertura. As cores são totalmente pastéis, né? Sim, é isso que eu ia perguntar. Só para evidenciar o olhar, para o olhar ficar mais iluminado. Existe alguma cor proibida para o adolescente? O vermelho, sim. O vermelho é... Não deve usar. Inclusive, assim, o vermelho é um tom que vai inserir no inverno, né? Mas nem todo adolescente pode usar. Eu acho que não. Na verdade, assim, é melhor um adulto. Porque a atitude é outra do adulto, né? Sim. Então, sempre os tons neutros. Você vê que eu usei um contorno neutral, que é da linha Mary Kay, que é totalmente neutro, é cor de boca. Porque tem que, na verdade, acompanhar a gengiva, né? Ah, eu não sabia disso. É, tem que acompanhar a gengiva para ficar natural. Interessante. Olha, gente. A gente tem que acompanhar, realmente, o tom da gengiva. Porque aí fica um sorriso muito mais bonito. Fica natural. Entendeu? E com o brilho... E, claro, com o gloss, né? Interagindo com o mesmo tom, para que, na verdade, a boca, ela tenha uma proporção. Aqui, isso é a intenção do brilho, né? Ela está com um delineador, não? Não, não está. Eu fiz um contorno só, mas é muito sutil de uma sombra... É, da proporção. De um cinzazinho só para contornar, né? Mas, assim, na verdade, essa idade não precisa fazer contornos. Entendeu? Olho já é bonito, o olho é bonito. Tudo favorece também. Você vai realçar mais. É só realmente iluminar. Iluminar e trabalhar essa harmonia de cores. Porque a questão da maquiagem... A maquiagem, sim, obedece faixa etária. Quem tem essa idade tem que ter cuidado para não ter excesso de cores, não sobrecarregando a preparação da pele. É claro que fazer sempre a higiene, porque... Não, porque eu sou jovem... A preparação é diferente ou a mesma? É diferente, porque não tem tanta correção, né? Eu não fiz correção nenhuma. Aqui só tem realmente só base, não tem corretivo. Entendeu? Aí, quando vai avançando, vai chegando uma outra faixa, aí há uma necessidade de correção. Porque aí vem uma olheira aparente, vem uma marquinha de excesso de sol. Isso pode ser... Aí vai ser camuflado, né? Com o corretivo. Mas na pele da Adriana, não. Eliane, a Mary Kay tem todos esses produtos também que ajudam. Toda a linha, a nível de maquiagem. Agora, sim, o que eu quero deixar claro também é que na preparação de pele dela, né? Na limpeza, a sepsia da pele dela, foi usada um produto que é para a faixa de idade dela. Sim. Que é da linha Velocity, que é uma linha para essa faixa teen, né? Você não tem, assim, muito problema na pele, né? Se bem que tem, tem casos de pele acneica. É isso que eu ia até perguntar, exatamente. Tem casos de pele acneica, que aí sim, você também tem um produto que é determinado para isso, né? Que seria um tônico, também da linha Velocity, da linha básica. São produtos para esse tipo de pele. E uma coisa que eu acho legal, assim, que eu estava perguntando para ela, como é que você faz a tua sepsia e tal? Porque é difícil, assim. Ela é uma pessoa que cuida bem da pele dela. Dá para se perceber que ela tem uma pele muito legal. Desde cedo. Exatamente, desde cedo. Então, assim, é isso que eu quero colocar. Que as mães também estejam atentas, as crianças. Isso tem que começar de pequeno, entendeu? Porque, assim, às vezes você vê criança ou até uma jovem que usa um sabonete para o corpo, no rosto. E isso, assim, estraga, detona, acaba com a pele. Não, e as crianças hoje em dia, eu tenho sobrinhas de 3 anos, quer pintar as unhas, quer passar batom, quer passar... Exatamente. Tem que deixar de um cuidado. É uma orientação. Eu acho isso super importante. Eu queria aproveitar que nós contemos com os cursos de automaquiagem, para quem realmente queira uma orientação, que não saiba... Inclusive da idade delas, você dá? Com certeza. Porque, veja bem, na verdade, cada item tem uma função. Lógico. Então, o curso é para orientar qual é a função de cada item para você realmente utilizar, sem se apavorar, né? Como aplicar, onde aplicar. Como aplicar, e o passo a passo de como... Até a quantidade também. Com certeza. Exagerar, né? E para os profissionais também. Se caso, tem algum profissional que tenha uma dificuldade, que queira interagir melhor, né? Tanto com essa faixa etária, como uma mais avançada... Qualquer tipo de maquiagem, você é fera. Pode nos agendar que a gente, entendeu, troca ideia, informa, entendeu? E eu queria agradecer. Agradecer? Eu queria agradecer a Onyx, que está vestindo a modelo. Muito bem. Valeu de nós. É, e nós também. Não esqueça, nós também. Ah, é? Aquela loja é muito linda, é verdade. Fica lá na Itaça Pessoa, entre o canal 5 e 6, não é isso, a Onyx? Isso, quase em frente ao Sesc. Eu passo lá do ar. Quero agradecer o Ian, porque ele é super fera e tem umas peças bem fashion. Muito bem, você está linda. E parabéns mais uma vez para vocês, semana que vem, tenho certeza que vocês vão trazer dicas maravilhosas. Com certeza, obrigado. Olá, tudo bom? Tudo bem, tudo jóia. Ana Cristina da Nova Presença, o que nós temos hoje aqui, gatinhos, eu amo gatinhos. Eu sei, foi em sua homenagem que eu trouxe. Ah, eu adoro. Mas deixa eu aproveitar e agradecer a Eliane e o Luiz, que tem me ajudado muito no quesito maquiagem. Você já fez um curso também. Eu vou fazer o de auto maquiagem e a Eliane é minha consultora de beleza. Muito bem, eles são maravilhosos. São ótimos, maravilhosos. Então, como a gente teve na Mega Artesanal, tudo estava para gato, tudo era gato. Sim. E eu sei que você ama gato, mas hoje eu vou levar os gatinhos de baile, gatinhos de cerâmica, caneca de gatinho. Tudo de gatinho, cachorrinho também, quem gosta. Isso, isso. Inclusive a tábua, né? A tábua higiênica, que é inquebrável. E a gente está com uma super promoção. Agora, Júlio, nós estamos com descontos de até 50% em toda a loja. O pessoal vai conferir que está valendo muito a pena. Essas tábuas a gente trouxe a um preço bem legal. A pequena está saindo a R$ 6,90. Ótimo preço. Essa média R$ 9,90 e a grande R$ 14,90. A nossa é a pequena e a média, é isso? É, a de vocês é a pequena e a média, que a gente vai sortear. Ótimo. Então, eu sei que tem muita gente que já gosta de comprar os presentinhos de Natal, as lembrancinhas. Aproveitem, que os preços estão bárbaros. Tem o Dia dos Pais. A gente vai começar trazendo próximo as cestas de café da manhã, especiais, para o Dia dos Pais, fora os presentes. O que é isso aqui? Eu achei lindíssimo. Isso é um porta-retrato, mas ao mesmo tempo... Carla, me ajuda aqui. Eu seguro aqui para você e você... Ele abre e você guarda as fotos, né? Você faz uma viagem, quer deixar fácil na sala para mostrar para os amigos. Um presente. E é baratinho, R$ 28,90. Não, serve para decorar a casa. É um porta-retrato. Isso. Um excelente presente. Ah, eu acho bárbaro. Uma das peças que eu mais gosto. Lindo, lindo, lindo. Olha, para homem aqui também. Também. Trouxe uma linha de homens. Escritório. A gente tem canetinhas. O que eu queria frisar é que a nova presente, se ela tem os presentes, tem as utilidades domésticas, a parte de cerâmica, as listas de casamento, mas também tem muita lembrancinha, coisinha que às vezes as pessoas querem alguma coisa de R$ 10,00. Olha que legal. Essa faixa que eu trouxe. Incenso. Eu não sabia que você tinha isso. Tenho toda a linha. A gente trabalha com a Kailas, que é uma marca super boa. A gente foge daquele que você encontra no 1,99. A gente sempre procura. Faz muita diferença. Com certeza. Faz muita diferença. Tem parte de aromatização. Quando eu digo que lá tem tudo, está vendo? Você prova aqui que lá tem tudo. Eu digo que não. Eu não acho a presente lá quem não quiser. Lembrando que lá fica na Padre Anchieta. Entre a João Ramalha e a Presidente Wilson, nós estamos quase de esquina com a Presidente Wilson. São em frente ao veterinário, no número 622, estacionamento na porta e telefone 3467-7698. E as pessoas vão lá, vai um dia, vai outro, compra uma pecinha, compra outra, decora a casa inteira. Decora a casa toda, tem presente para todas as idades e tem as cestas também. As cestas de café da manhã, as cestas diferenciadas que a gente já deixa pronta lá de chocolate, de aperitivo. Muito bem. Sem contar com a simpatia e tratamento de primeira que vocês dão. Todo mundo vai ser muito bem tratado. Tenha certeza. Obrigada, Carla. Mas venda sucesso. Obrigada. Agora nós vamos assistir um vídeo divertidíssimo, já está no ponto. Roda aí o VT. Vicente Mais ou Menos de Souza Antônio Manso Pacífico Oliveira Sossegado Chevrolet da Silva Ford Colapso Cardíaco da Silva Inocêncio Coitadinho Necrotério Pereira da Silva 1, 2, 3 de Oliveira 4 Marciano Verdinho das Antenas Longas Naida Na Vinda na Volta Pereira João Sem Sobrenome Liberdade, Igualdade e Fraternidade Nova Iorque e Rocha Os Irmãos Xerox Autenticado e Fotocópia E finalmente, nossa mexicaninha, Dolores Fuertes de Barriga Ai, 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 esse doeu Mulheres 10 10 10 10 10 10 10 Mulheres 10 Sorrir faz bem a saúde Chegou o Ana Costa Saúde Odonto Faça o plano de saúde premium E ganhe atendimento odontológico Por 12 meses 12 mil dentistas credenciados Cobertura do melhor plano odontológico do país Planos individuais a partir de 92 reais e 93 centavos Sorrir faz bem a saúde Ana Costa Saúde Odonto www.anacostasaude.com.br TUDAS BIFÊ TUDAS BIFÊ Tudo para a sua festa ou evento 3466 5709 O mais moderno e ousado em decoração A Bom Diorno repaginou sua loja e traz para você a maior variedade em cortinas Carpetes de madeira Persianas E pisos diferenciados E pisos diferenciados Bom Diorno Um toque a mais no seu ambiente Rua Cunha Moreira 131 Esquina com Senador Feijó A Força Sindical na Baixada Santista Saúda a colônia nipo-brasileira Nessa comemoração dos 100 anos da imigração japonesa Entendemos que foi a esperança e a força de vontade desses nossos irmãos Forjaram o caráter de nossa nação Por sua diversidade cultural E a crença num futuro melhor para todos Voltamos com Mulheres 10 Com o tema de hoje Diga teu nome que eu te direi quem és E também falando sobre os direitos das pessoas que querem mudar o nome Como você deve proceder Você tem alguma dúvida? Não gosta do seu nome? Pode mandar um e-mail aqui para a gente Participe ArrobaMulheres10.com Ou ligar para um dos nossos telefones Se você tem alguma dúvida sobre o mapa Não, mapa, número lógico, natal A gente está ensinando passo a passo como é feito Depois vai ter no nosso site também Para quem perdeu o comecinho E eu quero dar uma dica agora para você Que não sabe todos os nomes de ruas Na verdade ninguém sabe todos os nomes de ruas Está com dúvida Fica perdido Principalmente em São Paulo Você que sobe e desce Vai lá no Tremendão Que é uma loja de acessórios para carros Que está com preço excelente no GPS O GPS A gente vai mostrar aí na imagem Ele é assim Você coloca o lugar Onde você está E para onde você quer ir E ele vai te indicando Vira direita Vira esquerda Ele mostra como você chegar no destino que você quer A telinha vai passando, passando E você vai mostrando Sabe o preço disso? 1.299 reais Realmente está um preço ótimo Você pode parcelar no cartão Pode pagar a vista com desconto O importante é chegar lá e falar Ai eu vim no Mulheres 10 Dá um desconto Como que eu posso pagar? Eles vão te atender muito bem Lá no Tremendão Que fica na Brascubas Número 404 Você vai pela Washington Luiz Pindo finalzinho da Washington Luiz Começa a Brascubas A loja é lindíssima, enorme Você vai achar muito facilmente Vai lá que você vai adorar Essa é a nossa dica aí E tem vários recadinhos Eu vou começar a ler alguns A Roseli de Jesus Pinto da Biquinha Na verdade ela mandou um beijo Para mim, obrigada Está adorando o programa Tenho certeza que muitas outras pessoas Também estão Ai agora vai ser um momento beijo Aqui tem muita gente Beijo para Selma Beijo para a Dona Cida Vicentina Mãe da Rosana Que ela é uma graça Divertidíssima Que pessoa mais querida Para Maria da Penha Do bairro da Boa Vista Para Matiu de Greco Para Hello Kitty Eu falei que ia falar Hello Kitty Porque ela adora se vestir de Hello Kitty Um beijo também Para Carla Silva Rodrigues Da Vila Ema Beijos para a Associação Das Mulheres do Tancredo Neves Lá de São Vicente Elas são muito queridas Um beijo para elas também Ah, outro recadinho aqui Da Angela Silva Damasceno das Astúrias Carla, foi bom encontrar você Lá na feira mega artesanal Aquela feira foi lindíssima Foi bom mesmo Por falar em feira Vou mostrar aqui o porta-retrato Olha só na feira Rosana Quartieri Tirou uma foto Para qual que eu mostro? Para dois? Com a Claudete Troiano Olha só que metida, gente Poderosa Uma simpatia, por sinal Tratou a todos com muita delicadeza O outro porta-retrato Deixa eu pegar Marcelo Dargan Ele é um dos organizadores É um artesão de renome Muito conhecido Nível nacional Sou eu e a Bianca Pirrota Essa feira é maravilhosa Fiquei louca, alucinada Para fazer todos os cursos Eu só consegui fazer um, infelizmente Porque você chega lá É uma correria Uma loucura Mais recadinhos Carol, tem recadinho? Olha, tem sim Alguns falando sobre nomes E tem uma aqui da Thelma Giafone Do Centro de São Vicente Que sempre participa É uma fofa, né? Um beijo para você, viu Thelma? Ela diz assim Carol, o tema de hoje é sensacional, hein? Assim como a Carla Eu amo o meu nome Thelma Beatriz Giafone Mas soube que meu avô materno Queria que eu me chamasse Tesla Ninguém merece isso, né? Ainda bem que meu pai Exatamente, mudou no próprio cartório Para um mais harmonioso E ainda tem aquelas pessoas Que querem aportuguesar os nomes estrangeiros E vão nos cartórios E registram as pessoas com nomes mais esdrúxulos Wesley, Washington, Kate E aí por fora Só que ela coloca tudo em português, né? Então ela está falando que Parabenizando a equipe pelas pautas Diz que a reportagem do INSS Semana passada também Ela aprendeu muita coisa E obrigado por tudo E tem também É E tem uma A Vera Lúcia Borges Do Gonzaga Diz que conhece o Dr. Gerson Desde os tempos da faculdade de direito A famosa Casa Amarela Fomos contemporâneos E não vi há muito tempo Parabeniza o doutor E diz que as explicações Estão de muito fácil entendimento Manda um beijo para o senhor Quem que foi? É a Vera Lúcia Borges Do Gonzaga Ah, sim Um abraço para a Vera Lúcia Aproveitando aqui São muito delicadas, não é? E tem recadinho aqui Para o nosso chefe Moacir A Lidiane Conrado Ferraz Da Santa Rosa Guarujá Manda beijo para o Moacir Da Dona Inês Que fez aula com você Opa, obrigado Muito obrigado mesmo Pelo carinho Daqui a pouco a gente vai dar receita No próximo bloco Vamos continuar A gente vai estar ensinando O passo a passo Para as pessoas poderem Se conhecer melhor Então vamos E assim, antes de entrar no ciclo Então A gente vai dar o significado Dos números, né? Então por exemplo Uma pessoa 1 Tá? Ou seja, o que é uma pessoa 1? Uma pessoa com CD1 Uma pessoa com CD1 Ela tem a liderança Assim, em primeiro lugar Então o que ela quer? É exatamente isso Ela abre caminhos Ela tem uma vida Que ela vai buscar sempre Estar na frente Ela tem o negativo E o positivo O negativo desse número Na verdade É ela ser Uma pessoa extremamente arrogante O positivo desse número É ela continuar Querendo abrir os caminhos Tá? O número 2 O número 2 Seria uma pessoa Assim, muito parceira Então a parceria Está assim Praticamente Explícita no 2 Então a gente vê Aquela pessoa que é calma Aquela pessoa que é meiga Isso é um 2 Tá? O negativo do 2 É que ele não toma decisões O que a pessoa 2 faz? Ela fica normalmente Em cima do muro Tá? 3 3 é a comunicação Então 3 é o que gosta do belo É a pessoa que fala muito É uma pessoa alegre Uma pessoa decidida Então o 3 Como positivo Tem todas essas qualidades Agora como negativo 3 é fofoqueiro Ele é mentiroso Ele adora uma intriga Então tem algumas coisas Que são muito Não são muito boas Tá? O 4 Foi o que a gente já falou Porque a nossa Maria é o 4 O 4 é uma pessoa assim Muito correta É uma Extremamente dedicada Aquilo que faz E é uma pessoa assim Muito minuciosa Ela adora detalhes Então ela até chega A se tornar chata Então o negativo do 4 É assim Uma mãe por exemplo Vou te dar um exemplo de mãe É aquela que chega em casa Vê o tênis no chão Ai o tênis tira Todo mundo vai dormir Ela vai ficar catando tênis Fica catando copo E deixa a casa arrumada Para dormir Essa é uma característica do 4 Posso fazer uma pergunta Antes de você continuar? Quando a pessoa vai fazer Esse cálculo Ela usa sempre o nome De solteira? Bom Normalmente E o nome completo? Como funciona isso? O que ela tem que fazer É o seguinte Ela tem que Primeiro Ela tem que pegar O nome dela De solteira Ela nunca pode fazer Com o nome de casada Porque é o nome dela O que ela tem É dentro dela A essência dela A essência dela A personalidade dela São sonhos dela Sempre tudo que está dentro dela E se a pessoa Usa só dois nomes? Ela faz só com esses dois nomes Que ela usa O correto é fazer com todos os nomes Que ela tem Ela faz com todos os nomes Mas por exemplo assim Carla Palamone Ela vai ter a característica Da Carla Palamone Sim Eu tenho mais nomes Mas eu realmente só uso esse Principalmente para trabalho Esse O número que der O Carla Palamone É a característica A personalidade que você assume Tá Vamos continuar lá O 5 agora O 5 O 5 é o número do cigano O 5 adora a liberdade O 5 é aquela pessoa Que viaja muito O 5 é aquilo que gosta De coisa boa De coisa que É o que não está fixo Tá Então o Acho que o positivo Do 5 É a liberdade mesmo É você Você está solto sempre Você está pronto para o novo Então quando ele assume O negativo dele Ele se torna uma pessoa Muito medrosa Ele se torna uma pessoa Que não gosta de tomar Decisões sérias Então ele É uma pessoa Que vai Que acaba fazendo Muitas coisas Ao mesmo tempo Tem muitas mudanças Entendeu Na vida deles O 5 Ele acaba assim Se perdendo um pouco Exatamente pelas mudanças Tá Bom O 6 é uma característica Das pessoas Que são caseiras Que são as mulheres Aquele mulher O homem Que fica em casa mesmo Então é aquele Aquele que gosta De família Aquele que gosta De lar De passear Com família Então esse é um lado Positivo do 6 O negativo do 6 É que ele é Tão família Que ele não vai Nem jogar um futebol Entendeu Ele fica só lá Daí chega no final de semana Ele vai Fica dormindo Fica vendo televisão Então aquilo É uma mesma Ele adora uma rotina Então esse é um negativo do 6 O 7 Entra na espiritualidade Então um positivo do 7 É o estudo É muito estudo São pessoas que Gostam muito de buscar Elas procuram Essa forma de passar Para as outras pessoas As melhores coisas Das melhores formas Para que elas se identifiquem Para que elas cresçam Então esse é um positivo do 7 O negativo do 7 É quando ela fica Assim Ela não toma um caminho no meio Ela fica uma pessoa Assim Extremamente bitolada Em algumas Não vou nem falar religiões Mas assim Achando que as suas verdades São absolutas Então esse é um negativo do 7 O 8 É uma pessoa Que gosta do material Então é um materialismo E assim Mas gosta Gosta de estar sempre bela Gosta de estar sempre arrumado Gosta de coisas boas Gosta da melhor carne Do melhor vinho Então essa é uma característica De um 8 E o 8 Negativo É quando ele fica Ele é uma pessoa avarenta É uma pessoa que Começa a pegar É tudo para ele É tudo dele Ele não consegue dividir Bom O 9 Ele é completamente humanista Ele vem para estar Fazendo com que As pessoas entendam Esse lado humanitário Da vida Então esse lado Que as pessoas Até Tem uma dificuldade Que é o lado voluntário Até onde ser voluntário Qual que é o negativo Do 9 É quando ele dá Até a casa A mãe A avó A tia Ele começa a distribuir As coisas Ele começa A não ter o amor próprio Ele começa a achar Que o mundo Precisa de tudo aquilo Ele nunca Então ele acaba Não tendo Isso Amor próprio Então essas são As características dos números De 1 a 9 Toma uma aguinha Porque você falou tanto Júliação Eu tenho uma pergunta Aqui para o doutor Que é o seguinte Até um caso Que aconteceu Na sua família No cartório Podem me obrigar A colocar no meu filho Um sobrenome Que eu não queira Eu acho isso um absurdo Mas parece que tem Um caso desse Na família do senhor É isso? É eu tive Eu tenho 5 sobrinhos E ao registrá-los Eu acompanhei Meus irmãos E o Nossa A nossa pretensão Era excluir O Pinto Que nós temos no nome Por conta do Do meu pai Nós temos Martins Pinto Então eu já não gostava Dessa significação Do Pinto E eu compareci No cartório Com meu irmão E para registrar E consegui registrar O meu primeiro sobrinho Sem problemas Quando No segundo registro Da minha sobrinha Da Michele O cartorário Se chamava Ricardo Pinto De Oliveira Então ele ficou chocado Como é que o senhor vai excluir Um nome que tenha As maiores significações Tivemos governadores Com esse nome Etc Etc Não vou registrar Então o senhor não vai registrar Eu vou lutar Juridicamente Para registrar Como o pai Que é que registre Excluindo o segundo Sobrenome Que é o Pinto E me deu Problemas terríveis Tive até Briga na família Porque queriam registrar A menina Ficou muito tempo Sem registro Mas finalmente Quanto tempo Ficou sem registro Demora? Há meses Meses que Para a mãe Para o pai Que tem um filho Que não está registrado Era muito problemático Então nós conseguimos Conseguimos Depois de uma luta judicial Registrar a menina Michele Sem esse sobrenome Que nós não gostamos Mas que era um apelido Chamado apelido De família Sim Mas normalmente O processo demora quanto tempo? Para um adulto O que quer mudar o nome? A nossa justiça é muito lenta Passos de tartaruga Devemos até mudar O símbolo da justiça Da balança Para Uns quelônios A pessoa até morreu E já Exato Exatamente É lamentável Mas É um processo A lei fala Que os pratos São curtíssimos Cinco dias Dez dias Mas geralmente Levam meses Pelo menos Dois Três meses Mas que é uma luta Que deve ser feita Eu acho que o grande gancho Do programa de vocês É com relação Essa aqui é uma TV educativa Sim E ela precisa preservar Ainda que nós não corrijamos Os nomes impróprios Vamos evitar Que daqui para frente Nós coloquemos Nos nossos filhos Sobrinhos Nos nossos menores Coloquemos nomes dignos E não isso que está sendo feito Até agora Porque até agora É um desastre É verdade Então vamos ver Que o programa de vocês Ajuda a levantar também Esse aspecto Para que se dê mais atenção Ao problema do nome É muito importante É muito importante Muito importante É para ficar Escolher Ah, fulana sugeriu isso Outro aquilo Junto o nome do tio Com o avô O que dá essas É complicado Essas coisas complicadas É a personalidade Até porque é a personalidade Da pessoa A personalidade Que a lei até prevê isso E acha que deve ser imutável Sim Mas essa justificativa Que você chamou Eu queria deixar para o final Mas você chamou Com muita atenção Com muita propriedade de atenção 18 anos é a idade Para o jovem Que já sabe hoje das coisas Como é que ele escolhe O nome dele Pode ser De João Ele pode passar Para Ernesto Manuel Sei lá Qualquer um outro nome Que lhe agrade E que vai melhor expressar A individualidade dele E a personalidade Como você falou Exatamente Você está mostrando para nós Se até essas influências existem Imagina do nome Que você acompanha A vida inteira A vida inteira É verdade A importância disso Nos nossos tribunais Existe pouca legislação Livro de literatura a respeito As leis são rígidas Mas elas estão prevendo as recessões E é preciso mudar isso Para que a criança tenha um nome Para que ela não seja chamada Raimunda Não sei o que A gente vai para um breve intervalo agora A gente volta rapidinho E continua falando sobre o assunto É rapidinho Mulheres 10 10 10 10 10 10 10 Mulheres 10 Sorrir faz bem a saúde Chegou o Ana Costa Saúde Odonto Faça o plano de saúde premium E ganhe atendimento odontológico Por 12 meses 12 mil dentistas credenciados Cobertura do melhor plano odontológico do país Planos individuais A partir de 92 reais e 93 centavos Sorrir faz bem a saúde Ana Costa Saúde Odonto www.anacostasaude.com.br Todas Buffet Tudo para a sua festa ou evento 3466 5709 Buenos Aires Plaza de Mago Obelisco Puerto Madeiro Teatro Colom Hummm E o tradicional bife de choriço Deu água na boca? Bom, você não precisa ir até a Argentina É só ir até o restaurante Puerto de Palos Em pleno coração do Gonzaga O autêntico restaurante argentino Carnes nobres, massas e os melhores vinhos Venha experimentar e sinta-se como na Argentina Puerto de Palos Rua Luiz de Faria 64 Gonzaga Santos Seja qual for seu estilo Darchan Modas Roupas para todos os tipos De eventos Darchan Modas Parque Balneário Loja 61 Piso Superior Gonzaga Oi pessoal, eu estou aqui na Gota de Leite Para convidar a sua família para a Quermesse 2008 Está com tudo pronto para a festa Tem brincadeiras, música e muita comida boa Para todo mundo se divertir e ainda ajudar as crianças da Gota Se o senhor e a senhora, como eu Também gostam de um programa de milho e um utilidades Não deixe de vir Quermesse da Gota 2008 Divertida como toda festa de família Estamos com o Mulheres 10 O tema de hoje Diga teu nome que eu te direi quem és E falando sobre as pessoas também que não gostam do nome que tem E querem mudar Nós também estamos auxiliando Indicando o caminho que você deve seguir para mudar esse nome Agora eu vou ler uns recadinhos rapidamente Beijos para as meninas que trabalham no CROI No Centro Regional de Ecologia Infantil Que teve novas instalações inauguradas nesta semana lá em São Vicente Beijo também para a Yara Perrota Mãe da Bianca que faz aniversário no dia 9 Parabéns Beijo para a Yane que estava na Quermesse da Igreja Nossa Senhora das Graças Em São Vicente Agora vamos ao nota 10 e ao nota 0, Carol? Vamos lá Diga lá o que você tem Bom, vamos começar com a nota 0 da semana, né? Sim E a nossa nota 0 vai para a pane que teve na rede da telefônica Nossa, que transtorno Que provocou um apagão em todo o estado de São Paulo, né? Com sistemas de dados de empresas grandes, serviços nacionais, estaduais Para você ter uma ideia, Carla Os PMs ficaram quase 22 horas para tentar fazer um boletim de ocorrência Absurdo Foram vários órgãos É, parou tudo, gente Então, assim, o nosso nota 0 vai para o monopólio que a gente tem das empresas que dão o acesso à internet Sim, monopólio não é bom para nada Concorrência que é bom para a gente A gente não tem muito A telefônica tem 68% dos consumidores Absurdo Dos clientes que usam a internet Então, quer dizer, acontece um problema desse, a gente não tem para onde correr Teve um caso até, não sei se você soube que um rapaz teve que ir para uma cidade distante Porque ele tinha que levar um documento e gastou um absurdo de gasolina, de pedágio Perdeu o dia de trabalho Eu estava vendo uma das, toda a imprensa cobriu isso, né E estava dizendo que mais de 10 mil pessoas por dia deixaram de ser atendidas no Poupa Tempo Coisas assim, né Então, gente, concorrência traz qualidade Com certeza Então, é bom para a gente, um alerta aí, né Que as coisas não estão andando direito Para a gente questionar, para a gente cobrar Exatamente Para que as coisas melhorem E o nota 10? O nosso nota 10 vai para a Flip A festa literária internacional de Paraty Que encerra hoje E que conta com autores nacionais e internacionais E com a presença também da doutora Lúcia Teixeira A única cientista que está participando Que participou da festa, né E tem um vídeo aí que está passando É, né, tem esse vídeo aí, mostrando a festa A Flipinha, que eles estão mostrando aí Esse ano, contou com cerca de 8 mil crianças Então, árvores que, livros pendurados em árvores Uma coisa tão lúdica Para incentivar a leitura, né, infantil E, através disso, a gente mostra o quê? A gente quer dar uma dica, né Uma sugestão em Mulheres 10 Por que a gente não pode ter uma festa literária metropolitana? Nossa, aqui tem tantos escritores Tantos escritores, tanta gente talentosa Tenho certeza que ia ser uma grande divulgação Um sucesso E ia promover o turismo da cidade e da região, né Certamente Então, esse é o nosso nota 10 E uma sugestão, como sempre Uma sugestão 10 Muito bem, Carol Você escolheu magnificamente bem Agora vamos à cozinha Com o nosso chefe Moacir Que vai dar receitinha Vamos lá, Carla Vamos lá Eu vou falar os ingredientes E depois a gente mostra como é Papel e caneta na mão Vamos anotar A torta Qual o nome da torta, Moacir? A torta é uma torta mousse de chocolate com morango Então são dois tipos de mousse Um mousse de morango e um mousse de chocolate Com uma base e uma massa de bolo de chocolate Essa massa de bolo de chocolate, Carla É uma massa super fácil de fazer e rápida Você coloca todos os ingredientes na batedeira E bate durante 5 minutos e está pronta a massa Não precisa separar nada Ovos, açúcar, farinha de trigo, emulsificante, água, fermento Tudo de uma vez só Então assim Você voou para quem não está muito acostumado Sim, assim Eu dou aula todos os dias de segunda a sábado Então às vezes eu preciso viajar no domingo à noite Para chegar na cidade na segunda-feira Então eu faço todas as minhas massas No domingo para a semana inteira Até o outro domingo Então assim Aí eu pergunto Você guarda, você congela assim A minha geladeira O meu lugar onde eu guardo Os meus bolos É no porta-mala do meu carro Então cada uma vai na sua assadeira Embaladinho com filme Não estraga de jeito nenhum Tem uma validade de 10 dias Então essa massa de bolo Para a gente poder fazer ela Eu coloquei 6 ovos 300 gramas de açúcar Só que a gente tem que falar devagar Para o pessoal anotar Vamos lá Sim, vamos 6 ovos 300 gramas de açúcar 350 gramas de farinha de trigo 200 ml de água 1 colher de sopa de emulsificante Lembrando, só deixa eu lembrar Que tem no site a nossa receita Sim Emulsificante é emulsificante para bolo Você pode estar utilizando emulsificante para sorvete? Pode Só que a textura não vai ser a mesma Nenhum volume vai ser o mesmo Então assim, se você não encontrar emulsificante para bolo Você utiliza emulsificante de sorvete Acha fácil isso? Acha em todas as lojas de produtos de festa Aqui em Santos, São Vicente Tem várias Tem algumas lojas que tem sim 1 colher de sopa de fermento Se for a massa de chocolate Você coloca 4 colheres de sopa de chocolate em pó bem cheia Se não for, não tem necessidade de colocar Todos os ingredientes na batedeira E você bate 5 minutos Essa massa, essa bacia da batedeira cheia Vai dar um volume muito bom Você pode estar colocando em uma assadeira de 30 centímetros de diâmetro Por 8 de altura Desculpe Então uma assadeira de 30 centímetros de diâmetro Por 8 de altura Ela dá uma massa Rende muito bem essa massa Com uma massa só Eu faço 3 tortas Até 4 se eu quiser Depende da espessura da massa Que eu coloquei Aqui nessa torta eu coloquei uma camada de 1 centímetro mais ou menos Daqui do lado Embaixo Para poder ser a base da minha torta Então assim Eu vou dividindo esse bolo em camadas A quantidade de torta que eu for fazer Se você não quiser usar essa massa para a torta Você pode usar como um bolo normal Um bolo com pasta americana Um bolo com chantilly Um bolo com chão e com marshmallow E um bolo gelado também se você quiser E assim E o recheio E eu gosto de dar muita dica Até porque assim Quando eu vou fazer um bolo infantil Nas minhas aulas Então eu utilizo a mesma massa Então eu coloco a massa branca E eu coloco 100 gramas de granulado colorido na massa Então quando o aço que eu corto Fica cheio de pontinhos coloridos Eu decoro o bolo infantil O recheio Vamos agora ao recheio Então aqui eu coloquei na batedeira 200 gramas de chantilly em pó Esse chantilly em pó Ele tem uma durabilidade de 5 dias Não derrete Você pode aplicar no bolo Ele fica perfeito Aquela torta eu fiz cedo Tirei fora da hora Que eu vim pra cá Não tem necessidade Se você deixar fora ou não Ele vai ficar sempre assim Vai se manter tranquilamente Então aqui eu coloquei 200 gramas de chantilly em pó 400 ml de leite gelado E bati 4 minutos Até formar o chantilly Então aqui agora eu vou acrescentar Uma lata de creme de leite Sem soro E aqui eu vou bater mais um pouco Ainda bem que você trouxe bastante Sim E com a batedeira ligada Eu vou adicionar 500 gramas de chocolate Derretido Mordo Pode ser no microondas Em banho maria Pode ser no microondas Ou em banho maria Se for em banho maria Você pica totalmente chocolate Em banho maria Até derreter Se for no microondas Três minutos Três minutos A barra inteira Já derrete Só que eu vou acrescentando Muito bem que delícia Eu trouxe bastante Trouxe Você vai provar agora Para você fazer o recheio Chamada gel fácil Lá vem uma bisnaga Então tem morango Tem maracujá Tem limão Tem laranja Tem vários sabores Se quiser colocar a fruta direta Não pode Pode Aqui eu fiz só morango Então se você quiser colocar um morango picadinho Você pode estar colocando Eu vou cortar para você provar agora Já Agora Ai meu Deus Vem cá Vem cá Passa para o lado de cá Isso Vai lá Tem um recadinho aqui Para o Moacir Da Ana Paula Irmã da Ana Cristina Da Nova Presentes Ela fala Que eles se conheceram E ela deu um empurrãozinho para ele Que certamente Se uniu ao talento dele Na época em que ele tinha Em que ela tinha uma loja Como ele disse Ana Paula Sim Conheço Olha que bonito É irmã da Ana Ana um beijo para você Estou morrendo de saudade Agora sim Eu moro em São Paulo Então é complicado É Estou mandando um beijo Parabéns pelo seu sucesso Obrigado Posso falar uma coisa? Pode Deve Se meus dentinhos ficarem todos sujos Ninguém repara Tá bom gente? Claro que não Porque não dá para resistir isso Vou ter que experimentar Falar de boca cheia não pode né Carol Mas ó Muito bom não é? Gelado deve estar Maravilhoso Ele está maravilhoso Olha como que fica por dentro Olha Fecha aqui Olha que legal Olha que delícia Muito bom Você guarda para mim? Que depois eu vou comer tudo Com certeza E olha Eu quero agradecer Por você ter vindo ao programa Que eu sei que você está Dodóizinho Está com resfriado Estou dodói Olha só Trouxe aqui uma também Carla para decorar Para me ensinar aquela decoração Bem fácil Tá vamos decorar Você já trabalhou em rádio também Por isso que você tem Essa desenvoltura toda Toda Já falam que adora sambar É mesmo? Uma vez que vier Para ter um sambinha Que ele vai mostrar Os outros talentos Escondidos dele né Ele tem muitos talentos Estou vendo Olha só Aqui é bem fácil O caso de fazer Essa decoração Olha Ano que vem Tem aula do programa Mulheres 10 Lá na Brasil Ah é? Prepare-se Opa vamos aí Vai sambar com a gente Ai eu quero ver O teu sambar no pé Ah carnaval está em Olinda Ah que vou ter inveja na gente Vou estar em Olinda No carnaval Olha só Que coisa mais engraçada Não vale Você sabe que eu sambei Volta no dia do nosso desfile Porque lá o carnaval O mês inteiro Você sabe que em março Eu fui para um Participar de um congresso Em Paris né E chegando em Paris Eu entrei em uma loja E estava tocando uma musiquinha Tá com foto no Orkut Que já me falaram Que você está com a foto no Orkut Tem tem bastante foto no Orkut Então assim Eu entrei em uma loja E estava tocando um samba Eu comecei a sambar na loja Eu não resisti Não o pessoal parou O pessoal parou em Paris Para olhar E ninguém sabe sambar Não sabe né Que nem brasileiro Olha veja só Então aqui eu montei minha torta Tá E aqui Eu vou desenformar ela já Para vocês verem direitinho Essa forma É muito fácil de lidar Vai sair assim inteirinha Tá certinho É só você untar o aro Com óleo Tá Unta com óleo de milho Óleo de canola Fica perfeito Manteiga não Se eu colocar óleo de soja Não Se eu colocar óleo de soja Fica com um pouquinho de gosto Então aqui ó Vou passar Só fazer uma tirinha assim Uma pertinho da outra Chique Foi para Paris Voltou assim Chiquetésimo Cheio de Mas fica lindo A gente come com os olhos também né Comida tem que ser bonita E prática de fazer né Carla Sim Olha que facinho Não adianta eu chegar no programa de televisão Eu sempre falo isso na TV Bandeirantes Falo em todos os programas que eu participo Chega lá e eu falo assim Meia xícara de vinho do Porto A dona de casa não tem vinho do Porto Então assim eu falo Você vai no mercado Compre o vinho do Porto Põe no Porto Sangue de boi Você vai comprar o mais barato que você tem Que é docinho E que você toma e fica bêbado rapidinho Vai fazer o mesmo efeito na sua receita Não adianta eu querer colocar Contro Não sei o que Na receita fazer o mesmo efeito Não é coisa barata Vai fazer o mesmo efeito Vai fazer a mesma textura Não tem porque você ficar gastando aquela grana Sem poder fazer uma receita Você compra um de dois reais Baratinho Não conta pra ninguém De dois reais Você guarda no cantinho Precisou uma tacinha E arrasa na sua receita Vai fazer um sucesso O importante é fazer com amor Claro, com certeza Então veja só Aqui tem uma faquinha Eu vou puxar aqui Puxa aqui pra cá E volto Que lindo Simples de fazer Aí vai dar o trabalho Você pode fazer isso aqui também com palitinho Puxando com palito Tem que ter uma pontinha fininha Aí já dá esse toque Aí aqui eu tenho um chocolate em pó Que delícia, meu Deus Um chocolate em pó Onde eu polvilho Mas tá aqui um pratinho Vamos colocar assim Você vai polvilhar só um ladinho, é isso? Vou fazer um trabalhinho assim Mais ou menos Olha, que artista Muito bem Agora eu continuo o trabalho com a... Isso, e aqui eu faço um... Um acabamentozinho Olha só Bem fácil, rápido de fazer Dá pra fazer um M10 aqui? Dá Ou inventando moda? Adoro inventar moda Tadinho Nem pedi Enventei Ele teve que se mirar pra fazer Olha que lindo Agora ficou mais bonito Nossa torta Ótima Aqui eu tenho um caramelo Ó Esse caramelo Isso aqui na verdade é a glucose Você compra a glucose na loja de festa Eu tenho uma plaquinha de silicone Chamada silpate Então a gente coloca a despeja a glucose Leva no forno Então virou caramelo Você enrola o silpate Seriou, você puxa Passinho de tirar já sai pronto Fá sai na hora Dá um efeito lindíssimo E aqui você pode estar Olha, trabalhando Né? Muito bem E fica perfeito Né? Aí você pode estar colocando também Dá pena de comer, viu? Você pode estar colocando uma cerejinha Pra decorar Que fica bem legal Não vou achar minha cerejinha agora, mas Achei a cerejinha Que tá aqui Nós já tem ali até um pronto com a cerejinha Você pode colocar cereja Colocar raspa de chocolate Pode Fica muito bom também, ó Leva a cerejinha Pra não carregar muito a receita Delicioso E prontinha a nossa receita Maravilha Né? Esse aqui fica pra cá E esse aqui vai ser do Mulheres 10 Muito bem Né? Ainda vai preparar outro? Que delícia Tem A minha receita que já está prontinha Aí você vai montar outro Sim, é bem rápido Muito bem, você é muito obrigada De nada, Carla Depois a gente vai dar aí pros convidados Ok Experimentarem dessa delícia Deixa eu voltar aqui pro sofá Pra Jussara continuar dando as dicas dela Vamos lá, Jussara Continuar Vamos falar dos ciclos? O que você acha interessante? Falar Bom, então os ciclos nossos Eles são mutáveis O que acontece é o seguinte A gente tem três ciclos O primeiro ciclo é o ciclo formativo Nesse ciclo formativo é onde a gente se forma Onde a gente vai pra faculdade Onde a gente é adolescente Muda, né? De adolescente pra... Então vai do nascimento até os 28 anos Tá? Como é que a gente acha esse ciclo? É a soma do mês Tá? Então a nossa Maria Tá? Lembra lá Ela nasceu no mês de setembro Então o ciclo dela é nove Tá? Agora o C2 vai dos 29 anos até os 56 anos Isso é fixo Sim Aí o que acontece? Pra gente achar esse C2 A gente soma o dia Que na nossa Maria Na realidade é um mais dois, três Tá? E o C3 que é a soma do ano Que é o um Ou seja Ela vai dos 56 anos até o final da vida dela Então aqui é um ciclo de formação Aqui é um ciclo de produção E aqui é a colheita Então se ela plantou bem Ou se ela produziu bem Com certeza ela vai colher bem também E os números, o 9, o 3 indicam? O 9 significa que ela vai no primeiro ciclo Até os 29 anos 28 anos dela Ela foi uma pessoa extremamente humanitária O 3 significa que ela vai ter que trabalhar Ou aqui a gente já tem até um Um presságio da profissão que ela pode seguir Que é o 3, a comunicação Tá? E aí o que ela vai ter? No final da vida Ela vai ter uma liderança Então ou seja Ela deve provavelmente cumprir esses passos Tá? Muito bem Depois dos ciclos Paralelo a isso Nós temos os desafios Que são os nossos defeitos Nesses defeitos É um pouco assim Até mais complicado Mas assim A gente veio pra corrigir isso daqui Então no caso da nossa Maria É D1 Que é o dia Menos o mês Ou seja 3 menos 9 Que é igual a 6 O que que ela veio corrigir a nossa Maria? Ela na verdade Ela não é uma pessoa caseira Entendeu? Ela não Ela precisa ser mais familiar Olhar pra esse lado da família Que ela é uma pessoa Como ela é um 4 Normalmente Ela realmente Ela ia deixar mesmo de fazer isso Então o D2 Que vai dos 29 anos Até os 56 anos dela Que seria o 9 menos 1 O 8 Ou seja Ela veio corrigir também Essa parte de materialismo dela E aí O DM Que é durante a vida toda Então ela tem realmente problemas Sérios problemas De comunicação com as pessoas Por quê? Porque o DM dela É D1 menos 2 É o 6 menos 8 Que é o 2 Então ela também veio corrigir Essa coisa de parceria Então por aqui A gente já tem Na nossa Maria Até o tipo que ela é E os conselhos Que a gente pode estar dando Pra ajudar Pra ela melhorar Exatamente Pra que ela melhore Pra que ela viva com mais facilidade Porque ela com certeza Ela teria muita dificuldade Até de estar corrigendo com as pessoas Sim Que é muito comum Ótimas dicas A gente vai continuar com as dicas Eu vou conversar com a minha Acharar Arquiteta Carla Arigou Primeira vez aqui Que eu vou fazer o quadro com a Carla Tudo bom? Tudo bom O que nós vamos falar hoje Sobre a Casa Decor Vamos falar sobre a Casa Cor Casa Cor Acabando, né Tá linda a mostra de novo Lá no Jockey Club Termina dia 9 de julho Vale a pena visitar Até o feriado É, feriado aí dá pra correr Dá uma olhadinha As pessoas vão conseguir ver Que os painéis de madeira retificada Ainda estão em alta Cada coisa mais moderna do que a outra Os grandes painéis de vidro Que mostram aquele paisagismo do Jockey Com aquelas árvores antigas Que a gente vê A diferença, né? Ficam aparentes Permeando os ambientes É muito bonito mesmo de ver E as cores? As tendências continuam as mesmas? Então, a gente continua com uma tendência forte As texturas vão ficando cada vez mais suaves Os tons de preto, chocolate, marrom Essas coisas A gente vê muito menos colorido Sim E dessa vez A gente vê uma casa muito mais Voltada pro prático Bonito Funcional Funcional Do que grandes espetáculos Que não vão funcionar no dia a dia Ah, hoje em dia todo mundo corre É, a gente tá vendo Que os arquitetos começaram a trazer pra mostra As coisas que vão ser mais utilizáveis Mais adequadas pro dia a dia Apesar de que eu ainda Confio na história De que mostra É pra gente se atrever muito É pra gente ousar Essa é a hora Né? E é como um desfile de moda A gente começa Lançar A gente começa a Depois Ver um meio termo aí Que vai se adequar à realidade Mas é a brincadeira da mostra É assim mesmo Né? Acho que os grandes destaques A gente pode dizer Que estão nos ambientes masculinos Do A Casa do Golf De dado Castelo Branco A gente Precisa olhar com muito carinho É uma proposta muito interessante Simples Muito masculina E com alguns detalhes pontuados Muito interessantes É assim O momento Eu tenho percebido Que estão investindo nesse masculino Os homens estão mais interessados Também em decoração Os homens começaram a pegar um gosto Por essa parte De viver bem As famílias todas E cada um vai percebendo isso O que é mais gostoso de usar Gostoso de estar em casa Importância do conforto E aí você Depois que você se habitua a isso Muito difícil você não usar mais Eu disse que tem uma árvore Tem uma casa na árvore Para adultos Então a casa da árvore É sucesso em qualquer mostra Que apareça E esse ano Ela não vem com cara de criança É uma casa na árvore Para adultos Então tudo dentro Foi feito para adultos Tem umas bebidinhas Um lugar para você fugir E para a árvore Porque com os amigos Fica lá um pouco E também tem a casa natal Então Santos Acdecor Sempre mudou de novo Também vem agora Já começando os preparativos Vai acontecer no mesmo lugar Que o ano passado Ali no canal 6 Eu assino o quarto do rapaz Esse ano Com patrocínio da Marcato Mais uma vez Então essa coisa do masculino Vem de novo Muito presente É um lugar para fazer muita pesquisa Dá muito trabalho Porque os homens tem aí Uma linha muito Muito delicada De não extrapolar Eles são mais exigentes Muito Você já fez uma cozinha também Que eu lembro Eu fiz a cozinha Eu não tinha Na verdade eu não tinha Nenhuma obrigação De fazer essa cozinha masculina Mas eu achei que essa Era a grande graça É um espetáculo Reconhecer aí Que os homens Têm esse talento culinário Acho que Muitos deles Adoram cozinhar Adoram participar Um exemplo aí Hoje do nosso Moacir É o nosso Moacir Então Eu quis trazer isso Para a mostra Para eles se identificarem um pouco Eles amaram E agora No quarto do rapaz Estou fazendo muita pesquisa Para ver essa parte de tecnologia Que eles são exigentes O home theater Tem que estar exato Perfeito O som A saída Tudo Eles prestam atenção Muito mais É verdade Vai até quando A casa natal A casa natal Inaugura dia 1º de setembro Juro que eu não sei Até que dia vai Depois eu vou descobrir Mas fica bastante tempo Dá para lá visitar Mais de um mês e meio E vai inaugurar No dia 1º de setembro Muito bem Eu vou lá ver Vai Eu espero As coisas lindas Tchau querida Até a próxima Até a próxima Agora Reacessórios Que eu estou aqui Com esse brinco maravilhoso Que fez um sucesso O anel Tudo bom Tudo bem amiga Linda Trouxe umas novidades hoje Carla Chegaram essa semana Nossa Olha isso Sabe que toda semana Reacessórios recebe novidades Em bolsas Colares Eu vou lá toda semana Fico perdida Toda vez que eu chego Tem coisa nova Nunca tem coisa igual E eu trouxe hoje Essa bolsa Que é uma bolsa muito linda Com todas as cores Esse botão solta? Não Ele solta Mas ele é mais um enfeite Para abrir mais a bolsa Que lindo Dá mais abertura Tem uns três tons Que não te prende a sapato Algum Sim Amarelo está usando bastante Eu tenho visto Essas cores fortes Assim Apesar de estar no inverno No inverno Estão introduzindo o amarelo O verde O vinho Está vindo novamente Nas bolsas Na próxima semana Eu vou trazer a coleção Já com as cores bem vibrantes O prata Continua a perceber Prata Dourado O cinza O chumbo Todas as cores Vem em grandes proporções Também trouxe as boinas Que é um grande sucesso Tem todas as cores na loja As echarpes Carteira de festa Também E os relógios Que chegaram agora Essa semana Um mais lindo que o outro Com pulseiras de bicho De pelo Olha que coisa mais linda Todas as cores Criação da reacessórios Mesmo Com garantia de um ano E as echarpes Também que está saindo muito Agora que é a época de férias As pessoas estão viajando bastante A noite está mais fresquinho E dá um toque todo especial Numa roupa mais básica que seja Ontem eu fui num casamento Casamento no inverno É terror para a mulher Porque a gente não tem Com as roupas de filho Para ir em casamento Louca Procurando uma echarpe Olha essa que linda Tem vários modelos Tem mais de festa Mais dia a dia Tem as mais finas Para quando não tiver muito frio Tem as de lã Tem as boinas combinando É só você ir lá Conferir Que tem coleções maravilhosas Tem mesmo E toda semana Novidade como você disse Sempre Linda Parabéns Obrigada Agora a gente vai Para um breve intervalo E a gente volta já já É rapidinho Fica aí Mulheres 10 10 10 10 10 10 10 Mulheres 10 Sorrir faz bem a saúde Chegou o Ana Costa Saúde Odonto Faça o plano de saúde premium E ganhe atendimento odontológico Por 12 meses 12 mil dentistas credenciados Cobertura do melhor plano odontológico do país Planos individuais A partir de 92 reais e 93 centavos Sorrir faz bem a saúde Ana Costa Saúde Odonto www.anacostasaude.com Buenos Aires Buenos Aires Plaza de Mago Obelisco Puerto Madeiro Teatro Colom Hummm E o tradicional Bife de choriço Deu água na boca? Bom, você não precisa ir até a Argentina É só ir até o restaurante Puerto de Palos Em pleno coração do Gonzaga O autêntico restaurante argentino Carnes nobres, massas e os melhores vinhos Venha experimentar e sinta-se como na Argentina Puerto de Palos Rua Luiz de Faria 64 Gonzaga Santos Você sabia que a hepatite C atinge milhões de brasileiros? É transmitida por sangue contaminado E que o vírus pode sobreviver fora do corpo por até 72 horas? Por isso, cuidado quando for uma manicure, esteticista, tatuadores similares E se você recebeu sangue ou derivados antes do ano de 92 Faça o teste na unidade de saúde da sua cidade É gratuito Saiba como evitar Saiba como tratar Contra a hepatite C A melhor arma é a informação O mais moderno e ousado em decoração A Bom Diorno repaginou sua loja e traz para você a maior variedade em cortinas Carpetes de madeira Persianas E pisos diferenciados Bom Diorno Um toque a mais no seu ambiente Rua Cunha Moreira 131 Esquina com o Senador Feijó Voltamos com Mulheres 10 Hoje o tema Diga teu nome que eu te direi quem és E também falando, dando dicas para aquelas pessoas que querem mudar um nome porque não gostam No programa nós falamos sobre isso Agora eu vou dar um recadinho para você Que sobre o SOS Previdência Um escritório especializado na solução de questões previdenciárias E na obtenção dos benefícios de auxílio doença Auxílio por acidente de trabalho Cálculo de tempo de serviço Pensão por morte Se você tem alguma dúvida sobre isso Consulte o SOS Previdência Ele fica ali no Gonzaga Na Marisol Floriano Peixoto Número 36 No segundo andar na sala 31 Informações pelo telefone 3289-2185 SOS Previdência Eu tenho um recadinho aqui da Maria de Jesus de Silva Reis A Jussara fez o seu mapinha aqui rapidamente Querida Não vai dar para falar aqui no ar Mas ela fez Depois a gente entra em contato E fala aqui os números que deram para você Tá bom? Vamos continuar Jussara Terminando aí Rapidamente Bom, então agora nós vamos para as realizações As realizações Acontece o seguinte Aqui a gente tem o ciclo certo Os desafios que são os defeitos Aqui a gente só usa o número Que é positivo Ou seja, nas nossas realizações A gente vai estar pegando O nosso CD Tá? Que é o nosso caminho do destino E a gente vai estar diminuindo de 36 Isso daqui é uma fórmula Tá? Então 36 menos o CD Que no caso da Maria Deu 32 anos Então o R1 dela Tá? Vai ser Do 0 aos 32 anos O 3 Qual que é? O que que ela vai ganhar Nisso daí? Ela vai ganhar A comunicação Tá? Então a facilidade Que ela tem de se comunicar O R2 É o dia Mais o ano Ou seja 3 mais 1 4 1 ano Mais o 9 Tá? Porque aqui também é uma fórmula Olha, aqui é 36 Tá? E aqui entra o 9 Então 33 mais 9 42 anos Então até dos 33 anos Até os 42 anos A Maria assume a estabilidade Ela busca a estabilidade Como no caso Ela só recebe o positivo Na verdade ela vai conseguir Provavelmente ser a dona da empresa Ela vai ter algumas coisas relacionadas A estabilidade O R3 R1 mais R2 Ou seja Um ano Olha, 42 Tá? Ela vem pro 43 Mais o 9 Mais o 9 Ela vai até os 52 anos E aí ela assume um 7 Que é a espiritualidade Ela vai buscar Nisso tudo A espiritualidade O R4 Que é o ano Mais 1 Com 52 Que na verdade seria o 53 Mais o 9 Tá? E daí vai até o fim da vida Ela consegue chegar aí Tá? Num 8 Então ela Além de assumir a estabilidade Ela tem uma Vai Uma vida Uma vida boa Ela termina com uma vida boa Tá? Tirando isso A gente tem o ano pessoal O ano pessoal É a gente Como é que a gente calcula? De aniversário até aniversário Então Por exemplo Esse ano Nós estamos em 2008 3 mais 9 Mais 1 Ou seja 3 Que é o dia de nascimento dela Tá? 9 que é o mês Tá? Aqui a soma do ano De 2008 Que daria 13 Que seria 4 Então o ano pessoal da Maria Seria um ano de trabalho Tá? Então O que que é importante A gente saber Nesse ano pessoal nosso O ano pessoal É pra gente tomar decisões Então tomando decisões Corretas No ano correto A energia Ajuda com que as coisas fluam Então por exemplo Assim se você for Abrir uma empresa Quando você tiver Num ano pessoal 9 Com certeza essa empresa Não vai pra frente Tá? Então por isso É importante consultar E fazer tudo isso daqui Pra você ver Qual é o seu ano pessoal Essa é uma grande parte Do nosso nome Até porque O momento de vida Que a gente tá Ele é muito propício Então 1 É liderança 2 Seriam as parcerias Onde a gente pode até Casar Ou qualquer coisa No sentido Abrir parcerias Abrir firmas O 3 Seria expansão Mandar currículos Então você É um ano de alegria O 4 É realmente só trabalho Mesmo O 5 São viagens Que vão aparecer pra você É uma coisa de mudança Muda-se muita coisa Na vida O 6 Você vai estar ligado A família Então é onde você vai buscar Aquele Feng Shui Maravilhoso Você vai mudar A sua vida Em relação A parte familiar O 7 É um ano muito só Seu Então é um ano Que você vai buscar A espiritualidade Você vai ficar sozinho Com você Mesmo que você esteja Num estádio Com um monte de gente O 8 É um ano de matéria Ou seja Você vai estar ligado Exatamente Ao profissional Então o teu campo profissional Vai estar em ênfase Então São muitas viagens Coisas novas Que aparecem E o 9 Que são términos E aí a gente vai ter Que tomar muito cuidado Nesse ano 9 Porque é um ano De finalizações Ou seja Vocês façam coisas Bem rápidas Cursos rápidos Cursos de inglês De coisas que terminem No mesmo ano Tá Então esse é um ano pessoal Show de bola Maravilhoso Agora vamos Me ajudar aqui no sorteio O senhor me ajuda Doutor O senhor vai me dando Por favor Eu vou colocar aqui O senhor vai me dando De um em um Eu acho que eu Que devo dizer o nome Não Espera aí Vamos lá Duas tábuas de corte Da Nova Presentes Quem ganhou Tem que vir aqui Mostrar Rafael Miller Jardim Rio Branco Pra onde eu mostro Aqui Retira lá na Padre Anchieta Tá O segundo prêmio E-Sharp de inverno Da Reacessórios Olha só Janaína Álvares Vila Valença Retira lá no Shopping Parque Balneário Camisa da Darchan O senhor pode ir tirando vários Porque são vários prêmios Roseli Três nomes bonitos Eu tirei Roseli Silva Ribeiro Do Marapé Pode mexer bastante Sacudir bastante Retira lá na loja Luciana Vamos lá Kit de Mari Não tem dois aqui Peraí Kit de Mari Luciana Lemos Pereira Também bonita Da Ponta da Praia Que mais? Chocolate Malvese Ajuda também aqui Ju A Jéssica Jéssica Álvares Retira aqui Ela é da Vila Valença Tem camiseta Mutu também Nesse prêmio Caixa de Alfajor Ariadne Costa Novo Do Moitá Caixa de Alfajor Da Perrota Retira aqui Vera Lúcia Vamos lá Porta Retrato São três Só que assim É um pra cada Ganhador Vera Lúcia Dias do Boqueirão Ganhou um Porta Retrato Aqui Vera Lúcia Retira No Canal 4 Lá na Tudo em Foto Número 334 Maria Marlene Ganhou outro Porta Retrato Ela mora no Boqueirão aqui Carla Maria Marlene Olha que sorte Uma charaminha Outro Porta Retrato Carla Pereira Ribertoni Do Gonzaga Retira lá também Na loja Kit de Plástico Modelismo Quem ganhou Esse daqui Não é recadinho Vamos ver Marcelo Lousada Bastos Da Nautica 3 Olha só Unico homem Quem ganhou Curso de De automaquiagem Da Mary Kay Olha que sortuda Maria Aparecida Lemos da Ponta da Praia Outro da Ponta da Praia Ponta da Praia Prestigiano Tem que marcar a data Pelo telefone da Eliane Que nós demos O próximo O mapa numerológico Com a Jussara Camila de Lima Da Encruzilhada Santos Que legal hein Vamos lá Mais um mapa Também tem que marcar Para agendar com a Jussara Maria Estela Silva Da Oceã Também ganhou Praia Grande Muito bem Mais um Um corte de cabelo Da Fátima Olha quanto prêmio Que delícia né Da Fátima Santos Lá do Salão Consuelo Quem arruma o meu cabelo Da Carol Maria Estela Martins De Moraes Da Ponta da Praia Outra da Ponta da Praia Olha a Ponta da Praia Tá bombando Também tem que marcar Pelo telefone Liga lá Fala com a Fátima Agenda o melhor dia Melhor horário Outro prêmio Hidratação Máscara de mel Quem ganhou Foi a Ana Paula Andrade Rodrigues Do Marapé Marca lá na Esfinge De São Vicente Liga E marca com a Ana Cristina O outro prêmio também É a drenagem lifástica Lá da Esfinge Liga também e marca Gente sempre ganha homem Incrível Só que o homem não pode Dá pra sua mãe Pra sua irmã Pra sua namorada Ela vai amar Olha só Irineu dos Santos Da Vila Mirim Praia Grande Olha só que presente legal Que você vai dar Muito bem Acabou Doutora agora quero fazer Uma pergunta pro senhor Tem que ser rápido Que a gente tem um tempo curtinho Quem quer mudar de sexo E por isso quer mudar o nome Pode? É lógico É evidente Mas é fácil Qual o processo? É complexo Mas seria um absurdo Alguém se denominar Do sexo Masculino E ser do feminino Como já aconteceu Até com a Roberta Close Que casou e vive Até muito bem Sim Na Suíça Mas foi um drama Pra ela conseguir Estava morando na Suíça Foi Nós tivemos até Uma pesquisa Com ela aqui Havia um Um amigo dela Aqui em Santos Que infelizmente faleceu Que nos procurou Pra saber esse problema Do sexo Da mudança de sexo É perfeitamente Compreensível Hoje os tribunais Acordem perfeitamente Sem nenhum problema Porque é a realidade Seria um absurdo Que a lei E os conceitos do país Fossem contra Contra a natureza Mudou de sexo Vai mudar de nome Sim Como aconteceu É demorado também Não? Não deve ser demorado Com justificativas Fortes, plausíveis Evidentemente Atestados médicos Etc Exames Comprovando a mudança Da sexualidade É coisa absurda Mas que hoje É comum nos nossos dias É verdade Carol, tem mais algum recadinho? Tem uma pergunta aqui Do rapaz chamado Rafael Ele diz de onde que ele é Mas ele está falando Que o tataravô dele Veio de Holanda Para o Brasil E a família Não continuou Com o sobrenome Com o tempo aqui Ele queria saber Que se com os registros Que cheguem até ele Com essa árvore De registros Teria como ele acrescentar O sobrenome do tataravô Nele Não sei se isso também ajudaria Não sei se é para a questão De migração É possível fazer isso? É possível É possível É exatamente a descendência O avô O bisavô O tataravô É possível Que ele inclua No nome dele Comprovadamente Através de documentos hábeis Essa inclusão De um nome Tem mais perguntinha? Pode fazer recado? Por enquanto só tem alguns recados Que do Edvalo Laurindo Olha, o que tem de homem Mandando recado para a gente É? Por isso a gente não pode falar Mais só Mulheres 10, viu? É verdade Eles assistem Porque o que tem de participação Masculina Ele está agradecendo Por apresentarmos Um programa tão bom Com tanta qualidade de conteúdo Diz que adorou o tema E mando um forte abraço Para você, Carla Tá Obrigada Bom, e tem mais um também Que são participações Nota 10, Nota 0 O pessoal está gostando Ah, que legal Isso é muito Então eles estão mandando O que eles acham Nota 10, Nota 0 Então tem a Ivanélia Quintanilha De Praia Grande Do Jardim Guilhermina E ela diz que é Nota 10 para todos os bombeiros E nota 0 para os trotes Para o Corpo de Bombeiros E Polícia Militar Mandou muito bem Mandou super bem Porque é muita falta de respeito Gente, vamos usar isso Até para uma tribuna O que vocês acham Nota 10, Nota 0? É verdade É errado mesmo Passar trote Então vamos lá Muito obrigada Pela entrevista de todos Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus E tenha uma ótima semana Mulher de verdade Mulher e...